Boa noite a todas, boa noite a todos, satisfação enorme recebê-los em mais um evento do Instituto de Engenharia. Gostaria de agradecer então a presença daqueles que estão aqui no nosso centro de eventos e aqueles que nos ouvem na internet. Inicialmente, então, como sempre, eu faço, dou a ideia do que vai acontecer nos próximos eventos para aqueles que não seguem o nosso site, www.iep.org.br. Então, rapidamente, nós temos como novidades, o IEP agora é uma entidade certificadora, então pode emitir certificado digital, não é só para os associados, mas também para as pessoas que não são associadas, não associadas, nós emitimos. Garanto para vocês que o nosso certificado digital é um pouco mais barato que o mercado, certo? Então, e bastante mais barato para os associados. Os associados têm 20% de desconto, só para vocês terem ideia. Então, isso é uma coisa que começou a funcionar no meados de outubro e agora nós estamos já deslanchando. Infelizmente, essa semana, a pessoa que faz certificado digital ficou licença de saúde, mas a partir de segunda-feira retornamos a emissão de certificado digital. Certificado digital pode ser via token, via carteira, cartão, pode ser na nuvem, pode ser no computador. Então, tem quatro opções de um ano a três anos aí. Lembrando também que de sete a doze nós teremos a nossa semana de engenharia, isso é a partir de segunda-feira, próxima segunda-feira, até o próximo sábado, nós teremos o evento máximo aí do IEP, onde nós vamos ter, então, diversas palestras, aberturas, será segunda-feira, uma palestra do engenheiro José Marques, sergênero civil José Marques, e depois da palestra haverá um coquetel da abertura da semana. Na terça-feira nós teremos o encontro do dia inteiro dos engenheiros químicos, uma palestra. No dia nove nós teremos a visita técnica ao Lactec, aqueles que não se inscreveram ainda podem, tem algumas vagas lá. Lembrando, o Lactec, as pessoas que visitam no final têm um almoço lá, certo? Então, é um chamarismo, vamos dizer assim, certo? E à noite nós temos as palestras sobre geotecnologia aplicadas à gestão territorial aqui. Nosso coordenador está lá, amiguês. E também na quinta-feira teremos um evento, a visita técnica a Sebrás, a fábrica de vidros em Barra Velha, vai ser a visita de dia inteiro, e teremos um seminário sobre ESG, ou ESG em português. E à noite teremos o escopo à contratação PDUI da região metropolitana. Na sexta-feira teremos um seminário sobre o professor Paranês sobre ensino de engenharia, certo? Então, está sendo coordenado pelo Instituto de Luca e Daia. No dia 12 de novembro, então, encerramento da semana, nós temos, então, a homenagem ao engenheiro do ano, a entrega dos troféus em memória, certo? Então, serão quatro homenageados e um engenheiro do ano. Além disso, a gente queria encerrar com a semana de engenheiro, como a gente faz todo ano, mas como a gente encerra um mês antes, a semana nós tivemos que puxar para não competir com a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo acontece a partir do dia 20, né? A abertura, mas parece que tem uma partida a dia 19, certo? Então, vai haver jogos às sete da manhã, às dez, de três em três horas, tá? Então, sete, dez, uma da tarde e quatro da tarde. Então, o Brasil joga duas vezes às quatro da tarde e uma vez a uma da tarde, certo? Não, nas fases aí de classificação. Então, em função disso, a gente antecipou, então, sobrou aí dois meses para o fim do ano, então, emendando aí, fizemos mais alguns eventosinho aí para vocês, certo? Então, dia 17, né? Tem, vai ter um evento aí, o colega, irmão do nosso coordenador desse evento aqui, doutorio Borges do Reis, o irmão dele recebe aqui nesse auditório, Eurico Borges do Reis, vai receber o Prêmio Ecologia e Ambientalismo da Câmara Municipal de Curitiba, aqui nesse evento aqui. Então, já todos estão convidados. No dia 22, aqueles que se interessarem para saber por que surgiram os degraus nas engordas, nas praias de Matinhos e de Camboriú, então, teremos a explicação técnica, assim, do engenheiro pós-doutor, certo? Eduardo Felgagobi, que vai falar sobre o que que acontece e por que que aconteceu aqueles fatos, vamos dizer, da natureza aí, tá? Então, ele vai explicar exatamente o que aconteceu e por que que aconteceu. No dia 23, aqueles de novembro, né? Estou tudo falando aí já novembro, vai ter um evento de BIM ligado ao geoprocessamento com apresentação do, também, um especialista em geoprocessamento, Antônio Sibu Gomide, que é o irmão do Francisco Luiz Sibu Gomide, que é mais conhecido, né, irmão dele, certo? Esse técnico, esse engenheiro, certo? Ele foi um especialista em geoprocessamento, trabalhou muitos anos na IBM, certo? Com informática e geoprocessamento, ele é um... Posso dar boas referências, além de ser um excelente profissional, é um excelente palestrante, certo? Vale uma palestra. E, por fim, nos anúncios que aqui me cabe fazer, certo? Já lembrando, no dia, praticamente encerrando as atividades, nós teremos, no dia 1º de dezembro, a nossa degustação de vinhos, e os participantes da última degustação escolheram o vinho do país África do Sul. Então, também é um evento, pessoas que possam participar. No último, infelizmente, faltaram vagas, só para vocês terem ideia. Então, são 30 vagas que tem, e no último faltou diversas pessoas, não conseguiram participar do nosso degustação de vinhos, que foi degustação de vinhos Cabernet Sauvignon de cinco continentes. Cinco continentes, cinco continentes. Então, Cabernet Sauvignon aqui da Argentina, do Brasil, não, não, minto. Chile, Brasil, Macedônia, França e Estados Unidos, certo? Aparentemente, o pessoal gostou mais do Cabernet Sauvignon, por incrível que pareça, dos Estados Unidos. É reconhecido, certo? É muito difícil encontrar esse vinho, Cabernet Sauvignon dos Estados Unidos. Recomendo, certo? Realmente, é um diferencial. É muito diferente. Você pegando todos os vinhos Cabernet Sauvignon, você percebe a diferença. A mesma coisa vai acontecer com os vinhos da África do Sul, totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado. E tem vinhos excelentes na África do Sul, apesar de ser um território onde produz vinhos recentemente, vamos dizer, tem lá 200 anos que eles estão produzindo vinho, diferentemente da Europa, que está há mais de mil anos fazendo vinho, certo? E foram os holandeses que levaram a produção de vinhos para a África do Sul. Bem, agradecendo mais uma vez a presença de todos, eu vou convidar aqui ao palco o nosso moderador do dia de hoje, nosso amigo engenheiro florestal Pedro Fuentes Dias, certo? para conduzir este evento e chamar os... Onde é que está? Não, eu quero um currículo, não sei se é melhor. Onde é que está? Aqui? Aqui, está aqui. Vamos lá, aqui. Já falei. Bem, antes de passar efetivamente a palavra, eu gostaria de agradecer a presença de nós, todos já, antecipadamente. Agradecer a presença do coordenador do evento da Câmara Técnico do Meio Ambiente, Antônio Borges Dias, agradecer a presença do coordenador da Câmara de Topografia, Georeferenciamento, etc. Então, o Miguel, o Eugênio Miguel, e também agradecer a presença do conselheiro Rafael Pussoli. Mais uma vez, obrigado a todos. E um detalhe, a gente deixaria para as perguntas, no final, temos um tempo, são três palestras hoje, meia hora cada um, deixaríamos para fazer as perguntas para o final. Anotem, ou aqueles que não têm onde anotar, memorizem, por favor. Obrigado a todos, tenhamos um excelente evento. Boa noite. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui fazendo essa mediação hoje, e nós vamos contar com a presença da Ivonete Coelho, da Silva Chaves, nossa colega lá do Instituto Agora Água e Terra, formada pela Universidade Federal do Paraná, como engenheira química, tem pós-graduação pela FAE, no curso de especialização em administração da produção, na Universidade Positivo também, o MBA em analista ambiental, funcionária de carreira, desde 84, na área de licenciamento hoje, trabalhou com fiscalização, muito ou menos, tivemos o prazer de trabalhar alguns anos juntos também lá, Ivonete, em todos os graus de dificuldades que enfrentamos, que se enfrentam em um órgão estadual, da qualidade do IAT e da abrangência que ele tem. Atualmente, ela é nossa aqui, diretora de licenciamento, autor de monitoramento ambiental do Instituto Agora e Terra, coordenadora da Câmara Técnica de Resíduos, assunto da pauta do nosso encontro de hoje, com atuação nas áreas de análise, avaliação, deliberação de processos de licenciamento, fiscalização ambiental, de atividades poluidoras e degradadoras do meio ambiente. Também na elaboração de normas referentes ao licenciamento de atividades poluidoras, tem também bastante trabalho nessa área, e também no controle e monitoramento ambiental. Análise, avaliação e deliberação dos processos de autorização ambiental, gerenciamento de resíduos sólidos, monitoramento da água, do ar, do solo e de poluentes. É uma experiência bastante grande que a Ivonete tem, como eu disse, em praticamente todas as áreas ligadas ao meio ambiente. E eu quero chamar você aqui, então, Ivonete, para tomar assento. Nós estamos num evento que é... Num evento misto, nós temos vários colegas aí assistindo pela plataforma, e também gostaria de nominar e chamar aqui, pode, por favor, tomar assento, a Priscila Santos Artigas. A Priscila vai estar na plataforma virtual. A Priscila é doutora e mestre em Direito Ambiental pela USP, presidente da Comissão de Direito Ambiental do Instituto dos Advogados de São Paulo, do IASP, professora do curso de pós-graduação em Direito Ambiental da Federal, da Universidade Federal do Paraná, e autora dos livros Medidas Compensatórias em Direito Ambiental, e sócia fundadora do Artigas Advocacia Ambiental. Está aí a Priscila na nossa tela. É um prazer ter a Priscila aqui também. A Priscila é a nossa colega já de caminhada de alguns anos também. Por fim, o Marcos Pupu Thyssen, ele é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Engenharia pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, mestre em Meio Ambiente Urbano e Industrial pela UFPR e pela Universidade de Stuttgart, com especialização em Gerenciamento Ambiental, gestão da qualidade e produtividade pela Federal do Paraná, e MBA Empresarial em Administração de Empresas e Negócios da Fundação Getúlio Vargas. Tem aperfeiçoamento em Sistema de Gestão Integrado pela Racing Universe de Toronto e atua na área de Tecnologia e Inovação Ambiental do Sistema FIEP, que é a nossa federação de indústrias aqui do Estado do Paraná. Sendo responsável por assuntos estratégicos e meio ambiente no Paraná, tais como os projetos de P&D, parcerias nacionais e internacionais, foi coordenador do Instituto Senai de Tecnologia e Meio Ambiente e Química, sendo responsável pela gestão das atividades de consultoria, metrologia, pesquisa aplicada, inovação tecnológica na área ambiental. Atuou também como consultor ambiental durante 17 anos, realizando os projetos de crédito carbono, plano de logística reversa e de resíduos sólidos, implantação de SGA's, diagnósticos e auditorias ambientais, inventário de emissões, gases e efeitos Tufa e atua como professor no MBA em gestão ambiental na Universidade Federal do Paraná. Por favor, Marcos, a sua presença aqui conosco. Então, para iniciar hoje, a gente vai começar com a palavra da Ivonete. Fica muita vontade, Ivonete. Eu sei que tem vários colegas acompanhando aí na plataforma, hoje mesmo, alguns me ligaram. Ah, mas tem que ir lá? Falei, não. Está no site do IEP e na plataforma Zoom, né? Então, com certeza, nós vamos ter uma participação bastante interessante aí, tanto aqui, os colegas que já estão aqui, que se deslocaram. Não está fácil deslocar aqui. Até o mediador chegou atrasado hoje, mas enfim. Vamos para frente. Ivonete, você está com a palavra? Sim. Melhor que você... Boa noite a todos. Quero agradecer, né, ao Instituto de Engenharia pelo convite. Acho que é importante a gente trazer essa experiência nossa na questão do gerenciamento de resíduos. Amanhã, outro nosso colega, o André Getúlio, lá da política estadual de resíduos sólidos. E eu vou falar do gerenciamento, mais a questão do licenciamento, mais focada no que é o licenciamento e o gerenciamento de resíduos sólidos do Estado do Paraná. Bom, o que eu vou falar? A legislação aplicável, né? Esse licenciamento. Aí, o que nós utilizamos hoje a portaria e do IAP, ainda era IAP, né, de 2019, a 212, a resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente, 109, de 2021, e a Lei 21052, de 2022, de maio de 2022. Bom, então, a legislação toda do meio ambiente referente a resíduos sólidos, a gente já começa no Estado do Paraná em 1999, que foi a primeira lei que estabeleceu a política estadual de resíduos sólidos no Estado do Paraná. Então, e ela foi, então, ela é todo esse gerenciamento de resíduos, ela fala da geração, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e a destinação de resíduos sólidos. e ela foi regulamentada pelo decreto, esse 6674, de 2002. Então, eu cito essa legislação porque ela trouxe a questão até da importação de resíduos, como que é o gerenciamento de resíduos, como deve ser feito o gerenciamento de resíduos no Estado do Paraná. E aí, nós temos aqui, eu fiz por ordem aqui cronológica, e temos aqui a resolução do conselho também em 76 de 2009. E ela estabeleceu todos os critérios, exigências para o coprocessamento, o coprocessamento de resíduos de maneira geral. Então, aí ele estabeleceu, nós fizemos essa resolução em conjunto com os técnicos das cimenteiras que estavam instaladas no Estado do Paraná. Então, até hoje, ela ainda vigora com necessidade de algumas revisões, tendo em vista o prazo. Assim, eu gosto sempre de ressaltar que, com relação ao coprocessamento, o Estado do Paraná foi um dos primeiros que iniciou com... que nós conseguimos, né? Vamos fazer o coprocessamento? No início, foi bem complicado. Naquele 2009, assim, as discussões que tínhamos com quem fazia o coprocessamento, com as próprias cimenteiras, porque a gente não tinha, nós não tínhamos a garantia de que o processo iria funcionar. E hoje, a gente tem essa garantia, com a questão, inclusive, porque você substitui o combustível do coprocessamento, o COC, que ele é extremamente poluente, por resíduos. E, assim, tem todo um critério para não é simplesmente qualquer resíduo que você possa colocar, substituir, até como combustível, como matéria-prima. E, agora, daí a portaria IAP-212, de 2019, que daí estabeleceu os critérios específicos para a emissão das autorizações de resíduos. Então, seria o gerenciamento, transporte, coleta, transporte, tratamento, destinação final de resíduos, ela estabelece todos esses critérios. E, aí, a resolução SEMA-109, de 2021, que nós, sempre é feito um grupo de trabalho para trabalhar nessas resoluções do Conselho. O pessoal da FIEP trabalhou bastante também conosco, né? E, assim, nós tínhamos uma resolução 50, que era de 2005, e ela estava, assim, defasada, precisava algumas questões serem atualizadas, porque todo esse processo na área ambiental, ele é muito dinâmico, né? As legislações mudam, as tecnologias estão mais avançadas, então, há necessidade de revisar esse processo. E, aí, em 2021, foi publicada essa do Conselho Estadual de Meio Ambiente. E, agora, no ano de 2022, tem uma lei estadual que foi publicada pela Assembleia Legislativa, e, aí, ela especifica, ela, assim, a gente tem essa lei de 2022 e a lei de 12, de 1999, qual que é a diferença das duas, né? Essa lei, essa de 2022, ela foi bem específica para a questão de aterros, de aterros de resíduos e progerenciamento, focando na questão da importação de resíduos, o que que precisaria para o empreendimento poder receber os resíduos. Então, ela foca, basicamente, nisso. E a outra, ela é bem abrangente, que tem as linhas gerais da política. Bom, aí, da portaria 19, de 2012, de 2019, que estabelece os procedimentos, né, para as exigências de emissão, da emissão de autorizações ambientais nas atividades de gerenciamento de resíduos. Então, o que que é uma autorização ambiental? Nós temos a resolução 107 de 2020, que ela estabeleceu, ela, toda a gente diz que é a resolução mãe do licenciamento ambiental no estado do Paraná. Então, e ela trouxe, né, nós já trabalhávamos com as autorizações e aí ela definiu os licenciamentos, alguns atos, algumas modalidades novas de licenciamento. Mas, nesse caso, ela fala da autorização, o que que é autorização ambiental? Ela é um ato administrativo, ela tem, são atividades, começo, meio e fim. Você vai fazer uma determinada obra, você pode pedir uma autorização ambiental, desde que aquela obra não venha depois na sua operação, o que venha a ser instalado no local venha a trazer qualquer problema ambiental. E aí, no caso de Agitifaz, porque ela tem uma validade, geralmente é de um a dois anos, essas autorizações ambientais. E no caso de resíduos, por quê? Porque ela pega o resíduo, ela vai, ela é licenciada, é autorizada em uma quantidade e ela vai, essa autorização, ela autoriza a coleta, o transporte e a destinação final. Então, o que que a gente, nessa resolução, a gente colocou, nós temos lá os resíduos que são sujeitos à autorização e aqueles que são dispensados. Os critérios para utilização agrícola e alimentação animal, porque é uma coisa um pouquinho mais complexa, né? Que não depende só de nós, mas também do próprio mapa. Então, ela é um pouquinho mais delicada. a proibição da destinação de resíduos para o Paraná, a documentação e os prazos e as análises, prazo de emissão e de análise dos processos, né? De autorização. Aí, nós temos aqui quem está, ela vai ser sempre solicitada por quem gera o resíduo, tá? E estão sujeitos a essa autorização. As destinações no estado do Paraná, não são todas, às vezes, a exportação de resíduos para outros estados e a importação de resíduos de outros estados. Eles estão sujeitos à autorização. Ela deve ser requerida, então, para qualquer uma das atividades, transbordo, transporte, armazenamento, tratamento e destinação final de resíduos. Alguns casos, eles são dispensados da autorização. Então, resíduos domiciliares, de limpeza pública, os recicláveis, que vão já para reciclagem mesmo, os resíduos da construção civil, classe A, B, e se eles são dispensados de autorização ambiental. Agora, a questão da utilização agrícola. Muita gente, muitas empresas querem um resíduo e, ah, será que eu não posso utilizar, aplicar no solo como substituto o fertilizante ou coisa assim? Não é simples assim, ela tem todo um critério, nós temos normas para apresentação dos projetos, para aplicação, uso agrícola de resíduos, então, ele pode ser, veja, você tem resíduos que são gerados, no tratamento de fluente sanitário, lodo de esgoto, esses aqui, eles são, esses aqui são os que são proibidos, tá? Então, não pode, esses não podem. Por exemplo, a gente tem algumas propostas até de fluente sanitário de ir para o solo. Hoje, nós estamos trabalhando no Conselho de Recursos Hídricos com uma proposta em resolução de reuso, de reuso de fluente. Então, entre um dos aspectos, dos pontos que está sendo discutido é a questão que é do esgoto sanitário. Bom, os que contêm substâncias contaminantes para o solo, por exemplo, eu tenho um curtume que gera muito resíduo, eu não posso dispor isso no solo porque ele tem cromo e não é, isso, ele pode trazer sérios problemas, né? Então, isso não é, não é possível. Os resíduos daí e disposição em aterro, nós estamos, depois que eu vou falar na frente da questão do que é proibido e para aterro. Acho que ali ele ficou coberto o que é proibido, tá? Então, são resíduos, principalmente resíduos com potencial energético de substituição de combustível, nós estamos trabalhando que, como diz a Política Nacional de Resíduos, para eles serem, não ir para aterro. Aí, o que que é importação de resíduos, o que que não pode vir? Refuentes líquidos, utilização agrícola, resíduos sólidos urbanos ou domiciliares brutos, ele tem uma exceção na 109, com relação a isso, quando são cidades, né? Cidades de estado vizinho, como nós temos aqui, Porto União, União da Vitória, aí é possível. e entre outros, tá? E a questão do uso de resíduos para alimentação animal, muitas vezes tem restaurantes que solicitam. Eles precisam de uma aprovação prévia ou da própria Secretaria de Saúde, a Secretaria de Agricultura precisa dessa autorização. Então, não é só, não depende só de nós, tá? Porque tem muitos restaurantes que tem muito resto de comida e aí vai para alimentação de suínos e isso ele tem que ser controlado. Não sei, não, tá aí. Tá, tá. Ele tá cobrindo ali o título lá. Pode pôr pra baixo. Aí a documentação exigida, né, naqueles processos que exigem autorização ambiental, então seria sempre a licença de operação do gerador, ele tem que ter licença de operação ou em processo de licenciamento ou que seja dispensado de licenciamento quando é aquela D-line, né, que nós chamamos. Aí a licença de operação do receptor, do resíduo. E quando tem um que trata, o intermediário tem que ter autorização de quem faz o tratamento ou a cópia da licença de quem faz o tratamento. E a anuência do receptor do resíduo também, porque muitas vezes é... porque quem solicita é o gerador do resíduo. Então, ele tem que ter pra gente poder emitir autorização, a licença de operação de quem vai receber do receptor e uma anuência dele também, que ele pode, porque ele tem que ter conhecimento e saber que ele pode, e nós sabemos que ele pode receber aquele resíduo. Daí o memorial da geração do processo gerador do resíduo, daí laudos e outros documentos, assim, dependendo da destinação, da destinação final desse resíduo. Então, o que mais que é exigido por essa portaria 212 é o inventário de resíduos sólidos, que vem de uma resolução do Conama que exige o inventário de resíduos sólidos. Então, nós temos assim, o PGR, o PGRS, que é o plano de gerenciamento de resíduos, e o inventário que é efetivamente aquilo que ele, que o empreendedor fez com o seu resíduo. Então, ele vai estar, vai ter que estar nesse inventário e que ele é um dos documentos exigidos para a renovação de licença de alguns empreendimentos. Então, precisa ser, e ele é feito dentro do site, no próprio site, na página do IAT, naquele endereço, inventário de resíduos, pr.gov.br. Aqui é o modelinho, como é que é o inventário, e ele recebe quando ele, porque lá vai na hora de preencher, ele tem o formulário todo e esse preenchimento é feito pelo empreendedor e ele recebe um comprovante. Nós estamos trabalhando agora para o sistema tirar todos os dados do inventário de resíduos. Aquilo que ele informa no seu licenciamento, ele vai ser exportado para o inventário e mais alguns outros resíduos que venham a ser, a constituir o processo, um determinado processo. E ali o comprovante. Aí a movimentação de resíduos, porque nós temos assim, nós temos o nosso sistema, nós temos o sistema de movimentação de resíduos no nosso SGA, então o requerente faz o requerimento todo pelo sistema e o sistema mesmo vai verificar se é um resíduo que precisa, vai precisar autorização ou não, se precisa de uma análise, porque o que nós analisamos e que atrasa mais os processos são os resíduos que vêm de fora que nós temos que fazer a análise, análise técnica para ver se pode receber esse resíduo ou não. Alguns resíduos a autorização é automática dentro do estado do Paraná, então nesses ele solicita e o próprio sistema já diz se é automático ou se vai precisar uma análise. E nesse sistema também ele tem uma, ele tem a questão da movimentação de resíduos que quem recebe uma autorização ambiental ele precisa fazer o registro que o gerador recebeu uma autorização. Quando ele vai destinar esse resíduo ele vai fazer ou vai ele vai informar no sistema que ele está tirando lá 100 toneladas ele recebeu uma autorização para mil eu vou tirar 100 toneladas aí o receptor vai ter que confirmar que recebeu aquelas 100 toneladas até esgotar aquela autorização. Então isso ele precisa fazer porque é uma questão assim de rastreabilidade até de resíduos. A gente tem por isso que tem alguns resíduos que nós dispensamos que eles não são resíduos que tragam problemas que sejam problemáticos e mais complexos esses nós até dispensamos. Então aqueles que podem trazer mais problemas daí precisa de autorização e essa autorização daí ela é monitorada. E hoje nós temos assim só para complementar a questão do MPR também que até agora nós não conseguimos acertar até com o Ministério do Meio Ambiente que exige que todo gerador de resíduo ele faça a declaração no MPR que é o Manifesto de Transporte de Resíduos e nós queríamos que isso fosse que o nosso sistema pudesse conversar com o sistema do Ministério do Meio Ambiente mas até agora nós não conseguimos que fosse feito esse trabalho. Então o que acontece? Nós hoje ele tem que fazer o registro no MPR nacional e no nosso quando tem autorização ambiental porque o MPR ele já exige tudo que é resíduo que é movimentado tem que fazer essa declaração lá no sistema do Ministério. Bom aí agora a resolução 109 daí estabeleceu os critérios para gerenciamento de resíduos. Eu só queria ver como é que está sendo está tranquilo? Tá então princípio da resolução ali aquela questão objetiva do próprio Instituto o Plano Nacional de Resíduos e aí a questão da prevenção né e que foi substituição principalmente da resolução 50 de 2005. Daí a definição geral que ela vai ela estabelece os critérios então que a 212 ela traz os procedimentos para autorização ambiental o que precisa o que não precisa e aqui ela é de uma maneira assim mais global o que que quem pode quem não pode receber resíduos como é que são os resíduos os tipos de resíduos então isso está na 109 bom daí a estrutura dela né ela tem definições aí os empreendimentos e atividades né do gerenciamento aí fala da importação de resíduos daí a disposição em aterro e o uso agrícola e ali as considerações gerais e as finais bom assim eu vou focar em alguns pontos que eu acho que são os mais importantes da resolução é a importação de resíduos a gente tem inclusive a gente teve na discussão da lei a gente discutiu muito sobre essa questão da importação de resíduos então a resolução ela é de 2021 e ela já dizia o que que pode e o que que não pode o que que era proibido o que que é proibido de ser importado de outros estados resíduos os resíduos de saúde setos os farmacêuticos do grupo B os resíduos contaminados com poluentes orgânicos os POPs o que que seria hoje um exemplo é o óleo de transformador as bifenilas policloradas que foi que está em fase de extinção esse tipo de óleo os resíduos radioativos explosivos efluentes líquidos brutos então não pode vir efluente de outro estado para tratar aqui a gente já tem problema para tratar os nossos então a gente não quer que venha isso foi uma das das discussões na lei resíduo para disposição em aterro sanitário ou industrial então não pode vir aqui porque nós queremos eliminar eu acho que a gente tem a vida útil de aterro e nós queremos assim nossa política é eliminar claro que não totalmente mas reduzir a disposição em aterro e é outro mas os mais importantes e que tem mais discussão são esses né aí a disposição e aterro principalmente aqui ó não pode vir né importar não pode resíduo para aterro e aí essa resolução ela trouxe essa questão com potencial energético que o pessoal questiona muito mais veja são os resíduos que tem são resíduos perigosos eles são inflamáveis então eles são considerados perigosos né e aí eles nós queremos evitar então na lei aqui ele já estabeleceu que não poderia aí veio uma portaria do IAT dizendo até quando que seria qual o prazo que seria para eliminar a disposição desses resíduos aí já foi uma gritaria que não tem mas assim o que que é o pessoal fala muito que essa recuperação energética esse uso energético de resíduos o pessoal foca muito na questão do coprocessamento mas ele pode ser por exemplo em caldeiras hoje a gente sabe que por exemplo a biomassa a lenha ela vai chegar a um ponto assim que você vai ter muito pouco tem algumas atividades que já estão com problemas para operar caldeiras por causa da lei então o resíduo ele é uma boa que ele tem esse potencial energético e bem trabalhado ele tem uma ótima destinação então e até que vão vai ser preciso ter esse resíduo para poder utilizar em caldeira então isso aí foi o que foi bastante discutido então aí depois pulou para cá o resíduo então essa a questão desse resíduo energético ela vem já da política nacional de resíduos sólidos o próprio decreto que saiu em fevereiro desse ano ele já definiu o que que esses ele já define que resíduos com potencial energético eles tem que ser utilizados para queima para como combustível e aí aqui a gente vai falar agora da lei né e ela contemplou principalmente essas questões de aterro ela fala muito da questão do licenciamento implantação operação e encerramento de aterros sanitários e industriais e o gerenciamento de resíduos isso que a gente comentou muito aqui na 109 na própria 200 na portaria 212 então e aí veio essa discussão aqui na na assembleia então o projeto de lei ele trouxe assim algumas coisas que nós vamos ver ali na frente que foram foram vetadas pelo governador e nós analisamos também esses processos e eles foram motivo de veto porque ele ele era contrário ao que nós estávamos estabelecendo na política estadual de resíduos então aqui a estrutura dela é a definição mas basicamente são os dois capítulos a questão de aterros gerenciamento de resíduos e as disposições finais então com relação a aterro né então aqui ele diz o que que é não é autorizada a importação de resíduos de outros estados da federação autorização ambiental para daí fala da autorização e ali acho que foi uma discussão nossa né essa questão da importação autorização para encerramento isso fala lá que precisa uma autorização para encerramento das atividades licença prévia de ampliação no caso de que um aterro tenha uma área considerada antropizada então assim ele tem lá um pátio de caminhões era um estacionamento ou uma área abandonada ali ele pode utilizar para ampliar o aterro tá para aumento é mais no caso daí ele precisa fazer um relatório ambiental preliminar porque tem alguns casos que precisa mesmo para ampliação era exigido o estudo de impacto ambiental então a legislação uma coisa que eu sempre falo né a questão da resolução CONAMA 01 de 86 ela exige e arrima para várias atividades então aterro é uma delas e nós precisamos alterar essa legislação a questão lá do Pedro conhece bem a questão das pch das hidrelétricas que hoje qualquer sistema até uma usina eólica uma usina fotovoltaica acima de 10 mega precisa ter IRM então se tem esse limite muito baixo hoje não é concebível para tudo isso você atravancar um processo desse por causa da resolução ela precisa ser alterada e ali a questão de resíduos sólidos urbanos que eles podem ir para tanto para aterro classe 2 ou para um aterro sanitário só que o contrário não pode um resíduo classe 2 ele só pode ir para o aterro classe 2 e não para aterro sanitário e aí a questão da distância de corpos hídricos que ela tem nós tínhamos nós temos uma resolução a resolução também do conselho 94 que ela fala das distâncias de um aterro de corpos hídricos então são distâncias maiores do que foi estabelecido aqui aqui fala só do que é o código florestal de acordo com o rio com o corpo hídrico próximo bom aí o gerenciamento de resíduos aí ele fala do que precisa documentação basicamente é a mesma que nós temos lá na questão tanto da resolução da 109 como da nossa portaria e aí o parágrafo único ele dizia que o estado pode receber desde que devidamente autorizado pelo órgão ambiental competente resíduos sólidos urbanos e aí ele dizia que poderia ser resíduo classe 1 classe 2 exceto aqueles explosivos radioativos que isso já tem até na legislação a nível federal então qual que foi o motivo do veto exatamente isso que nós não poderíamos receber ele já tinha já estabelecia na 109 que não poderia então foi assim meio que uma discussão ferrenha com a assembleia né então aí ele não poderia receber porque eles são resíduos perigosos e veja ele muitas vezes é difícil a tratabilidade e até no seu próprio estado ele não consegue tratar então é um passivo que nós vamos que viria para o estado do Paraná um passivo que não é nosso né seria de outros geradores muita gente contesta porque o país a gente tem que ser mas tem coisas que eu acho que a gente tem muitos resíduos gerados no estado do Paraná que precisamos trabalhar com os resíduos daqui primeiro né então é complicado você liberar uma coisa assim e aí a questão da uma autorização única quando eram microempresas ou empresas de pequeno porte elas se unem e todas pedem uma única autorização sem problemas aí a questão do manifesto do MTR que é o MTR esse do governo federal e que tem que são obrigados né a fazer a declaração do MTR e aí e aqui quem recebe o resíduo tem que fazer também a certificação de destinação final e esse aí já tanto lá no federal como no nosso ele é obrigado a ter quem recebe o resíduo emitir essa certificada e que recebeu aquele resíduo bom aqui só voltando ali daí do artigo 12 né da dessa da da lei que consta na tema aqui também é a questão que foi retirada aqui eu só vejo se ele tá aqui então ele então ele diz aqui que os resíduos aquilo que tem na 109 ele voltou aqui na 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 lei aqueles resíduos que podem ser utilizados como substitutos que devem ser utilizados como substitutos de combustíveis e aqui na daí o artigo 12 ele fala que esses resíduos eles são obrigatoriamente eles têm que ser destinados quando tiver uma distância você tem um ponto que pode receber esse resíduo distância de 150 quilômetros 150 quilômetros do ponto gerador então ele é obrigado a a destinar esse resíduo pra aproveitamento energético e aí como veio na proposta de lei ela dizia que opcionalmente em condições distintas da estabelecida no inciso primeiro qual que foi o detalhe aqui é que nós vetamos porque nós já tínhamos dado prazo pra que as atividades que não estão acima de 150 quilômetros elas já apresentassem uma opção de pra tratar isso de forma da forma correta né ser aproveitado com energia então isso aí foi uma questão que se discute ainda porque muita gente então o que que precisa efetivamente pra gente poder eliminar essa destinação desse tipo de resíduos em aterro nós precisamos incentivar a produção a instalação de equipamentos de caldeiras que possam receber esses resíduos então eu acho que isso é muito importante mesmo assim você tem muitas vezes a crise até de combustíveis vamos utilizar resíduos então e a gente faz você precisa pode se solicitar nós não proibimos a utilização de resíduos em caldeira o que nós solicitamos faz um teste de queima e ver se é possível porque numa caldeira você pode trocar queimador você pode adaptá-la né pra utilização de um resíduo então isso é muito importante e a gente sabe que as coisas vão ter que caminhar nesse sentido né bom eu acho que então assim tem bastante coisa a legislação ela é bem extensa mas eu procurei assim deixar mais no dia a dia o que é trabalhado por nós sabe o pessoal reclama muito a autorização demora quando precisa a análise ela é um pouquinho mais demorada então reclamo mas hoje nós já estamos um pouquinho melhor não sei se alguém pode falar mas hoje já melhorou né Pedro então já deu pra melhorar e porque hoje nós estamos já nós não tínhamos quase funcionário mais né até 2018 2019 a coisa estava bem complicada hoje já melhorou já teve o concurso esperamos ter mais um concurso pro próximo ano então pra poder a gente trabalhar de uma maneira mais ágil né mais efetiva mas é isso gente obrigada qualquer dúvida depois tem muito bom agora está alto demais muito bom Ivanete obrigado acho que você tocou nos dois pontos principais ali da nossa discussão com os deputados quem esteve presente lá acompanhou né o nosso coordenador da câmera técnica de meio ambiente engenheiro Borges pode falar também depois melhor mas eu acompanhei um pouco a discussão eu acho que o objetivo é depois um grupo de trabalho a gente propor algumas coisas interessantes pra que se tenha um projeto de lei estadual em contraparte a esse que ficou paralisado lá eu digo que esse projeto ele foi congelado ele está no freezer lá está congelado a Priscila talvez tenha até alguns exemplos nacionais aí pra colocar de uma coisa aprovada depois derruba o veto mas não sanciona entendeu então ele fica congelado lá né e é óbvio que também nós como instituto de engenharia comunidade a gente pode deve trabalhar no sentido de dar uma opção para os deputados né junto com a área técnica do estado e esse é o objetivo desse início de trabalho que nós começamos aqui hoje eu vou passar pra Priscila que está lá do outro lado da tela ela vai ficar muito à vontade dizer pra vocês nós estamos agora com 45 participantes online e temos aqui mais uns 20 30 participantes aqui junto então já é um público bastante interessante e a gente sabe que é formador de opinião aqui o diretor do município também porque o município no final é responsável pelo resíduo né então é quem tem que tomar conta aí da secretaria do meio ambiente o resíduo residencial e tudo mais é muito importante a participação do município também Priscila tá com você aí agora pra então você já conhece um pouco a história do que aconteceu aqui no Paraná né teve uma comoção na verdade uma comoção da imprensa da sociedade e no final as associações foram chamadas lá junto aos deputados pra tentar uma solução e a solução que a gente propôs é essa que eles adotaram de segurar um pouco pra que a gente possa ter discussão e saia alguma coisa mais técnica pra que eles possam conduzir politicamente que é o papel deles né então você tá com a palavra Priscila obrigada Pedro boa noite a todos e a todas prazer enorme estar aqui com vocês queria agradecer ao Instituto de Engenharia do Paraná no nome do seu presidente doutor Nelson pelo gentil convite pra participar das discussões dos eventos dessa noite queria cumprimentar meu querido amigo Pedro Dias que tá moderando o painel a querida Ivonete Marcos Fuentes é um prazer estar aqui com vocês hoje e me coube falar hoje Ivonete sobre a política nacional de resíduos sólidos mas no âmbito geral mas sobre a política em termos deixa eu pôr aqui tá aparecendo a apresentação pra vocês sim tá aparecendo em termos da política nacional realmente né em âmbito federal eu conheço eu ouvi falar Pedro da da comoção acompanhei um pouco confesso que não nos detalhes mas todas essas questões que giram em torno de resíduos sólidos são sempre muito polêmicas né então não não acho estranho que tenha acontecido no estado do Paraná também que está acontecendo no estado do Paraná também e eu queria falar um pouquinho pra vocês hoje sobre a política nacional é ela foi criada pela lei 12.305 de 2010 então a gente já tem 12 anos de política nacional de resíduos sólidos vigente e é a lei que federal que estabeleceu diretrizes princípios objetivos instrumentos de gestão integrada do gerenciamento de resíduos sólidos com exceção dos regiços radioativos né eu achei interessante que o Paraná legislou muito antes né Ivonete da do da União tem âmbito no estado do Paraná pelo que Ivonete mostrou já tem legislação posta desde 99 âmbito federal algumas normas esparsas resolução do CONAMA sobre resíduos da construção civil algumas outras normas mas como política nacional efetivamente em 2010 e foi regulamentada inicialmente por um decreto de 2017 que esse ano em janeiro foi revogado pelo decreto 10.936 de 2022 mas o que que trata efetivamente qual é a questão que veio à tona em razão dos resíduos sólidos eu puxei esse dado aqui que eu tinha uma outra apresentação que falava de resíduos sólidos de 2010 né que é do Estadão numa notícia de 2010 logo que foi aprovada a lei 12.305 que mostrou que das 170 mil toneladas de resíduos produzidos diariamente no Brasil 40% iam para legiões ou ateus irregulares 12% nem eram coletados e 48% eram destinados a ateus sanitários quer dizer quase metade na época eram destinadas a lixões ou ateus irregulares essa situação mudou muito em 2019 quando pelo Senado Federal tem uma notícia do Senado Federal que indicou que 59,5% do lixo já tinha uma destinação adequada e na época em 2019 70 mais 70% dos municípios já investiam iniciativas de coleta seletiva então só esse dado aqui de 2010 e 2009 já mostra o quanto foi importante a edição dessa política nacional quanto é importante uma política pública de Estado realmente não apenas de governo a questão ainda é preocupante porque muitos resíduos que são gerados e que são passíveis de reciclagem ainda são muito pouco recicláveis só 13% desses resíduos chegam a essa destinação e na verdade aqui em outro dado esse aqui é do Senado Federal de 2021 e um dado mais recente da agência Brasil mostra que 4% dos materiais passíveis de reciclagem passam por esse processo e o país produz 27,7 milhões de toneladas por ano ainda muito pouco quer dizer apesar de ter se resolvido muito a questão dos fechões até os regulares a gente vê que ainda tem muito espaço para crescer a reciclagem e a reutilização de resíduos e esse é o cenário que a gente tinha na época e vê hoje e achei interessante trazer aqui um pouco para vocês e quais são os princípios da política nacional de resíduos sólidos a Infonet já indicou alguns que são expostas na política estadual de resíduos sólidos do Paraná e claro que o primeiro deles é a prevenção é evitar a geração de resíduos o poluidor pagador também arcar com o pagamento dos resíduos o protetor recebedor poder receber incentivos inclusive financeiros para resolver a questão dos resíduos aqui a gente fala de catadores de rua cooperativas de catadores a questão sistêmica que a gente tem que ligar o social com o ambiental a economia e tudo mais dentre outros tão importantes quanto esses primeiros eu listei aqui para dar uma noção geral de quais são os precisos do direito da sociedade à informação e ao controle social isso é muito importante os dados tem que estar disponíveis para a sociedade o reconhecimento do resíduo sólido como reutilizável e reciclável como meio econômico e de valor social acho que essa visão do resíduo sólido como um bem econômico mudou muito nos últimos anos gerador de renda e promotor da cidadania também mas aqui é para dar uma noção geral dos princípios que são que fundamentam a política nacional de resíduos sólidos e um pouquinho aqui de alguns conceitos trazidos da política nacional acho interessante fazer mostrar aqui a diferença do que são resíduos sólidos e do que são rejeitos e do que é destinação final e o que é disposição final existe uma dificuldade às vezes principalmente dos advogados e dos mais leigos em estabelecer essas diferenças a gente vê muita gente falando em resíduos sólidos como rejeitos quando na verdade ainda estava falando de resíduos o resíduo é todo aquele material substância que é descartado em decorrência das atividades humanas e o rejeito já é o resíduo sólido que depois de esgotar todas as possibilidades de tratamento e recuperação não apresenta outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada então o rejeito é aquele que não existe outro jeito ele podia ser reutilizado reciclado poderia ser coprocessado poderia ter sido usado como energia como fonte de energia para queima mas não foi viável então acabou sendo considerado um rejeito e não há outra condição a não ser ser levado para a disposição final a destinação final é a reutilização reciclagem compostagem recuperação aproveitamento energético além de outras destinações regularmente admitidas então quando a gente fala deve ser dada a devida destinação final isso não significa que vá para um aterro muita gente ouve assim na verdade a devida destinação final é aquela destinação compatível com o resíduo que tem a possibilidade de ser reciclado recuperado reutilizado e a disposição final realmente só quando não há essa alternativa então é a distribuição ordenada efetivamente dos rejeitos em aterros outras classificações esses conceitos eu achava bem importantes mas a política nacional traz outras classificações também muito importantes sobre resíduos é sobre traz os resíduos conforme a origem e conforme a periculosidade conforme a origem pode ser domiciliares de limpeza urbana estabelecimentos comerciais serviços públicos de saneamento resíduos industriais serviços de saúde construção civil aqui eu coloquei até tá errado não é 2022 é 2002 essa resolução Conama que cuidava dos resíduos da construção civil os resíduos agrociubro pastoria resíduos de serviços de transporte resíduos de mineração é uma classificação importante para quem lida com gerenciamento de resíduos gestão de resíduos saber a origem né desses resíduos e por outro lado a periculosidade que é classificado como resíduos perigosos e os não perigosos daí tem os perigosos são aqueles que tem características de inflamabilidade corrosividade reatividade toxicidade dentre outros e são regidos por normas técnicas específicas e tem um tratamento também principalmente para transporte de resíduos perigosos então essa classificação no meu modo de ver ela é muito importante né no entendimento da política nacional de resíduos sólidos e qual que é a ordem de prioridade da gestão integrada né do que se chama gestão integrada da política nacional de resíduos sólidos ela está ela deve ser compatível com os critérios de sustentabilidade e estão estabelecidos no artigo nono da política nacional primeiro é a não geração o segundo é a redução o terceiro a reutilização o quarto a reciclagem o quinto tratamento dos resíduos sólidos e só por último a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos essa é uma ordem de prioridade acho muito interessante para a gente ver que como é que deve ser a gestão dos resíduos principalmente em empresas pela iniciativa privada quando vai fazer o seu gerenciamento o seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos como é que deve seguir a prioridade da destinação e do tratamento desses resíduos eu estou passando aqui direto eu acredito que as perguntas vão ser feitas no final né Pedro bom e a e a política nacional ela traz inúmeros instrumentos são 19 instrumentos para o alcance dos seus objetivos eu não poderia trazer até porque não teríamos tempo aqui todos os instrumentos são muitos tem educação ambiental instrumentos de cooperação entre os órgãos da federação e vários outros que vale a pena que sejam lidos e conhecidos na política nacional mas eu eu elenquei aqui alguns que eu acho que são muito importantes né e para quem vai lidar com resíduos sólidos eles precisam ser conhecidos são os planos de resíduos sólidos o sistema de logística reversa e o incentivo a criação e desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis então indo um pouquinho em cada um deles falando um pouco sobre os planos de resíduos sólidos a Ivonete já falou aqui bastante sobre o plano estadual do Paraná de resíduos sólidos então o primeiro é o plano nacional esse que foi editado em 2010 pela lei 12.305 os planos estaduais os planos micro regionais de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas os planos intermunicipais os planos municipais já estão integradas de resíduos sólidos e os planos de gerenciamento de resíduos todos esses instrumentos da política nacional e que tornam efetiva uma uma racional um racional gerenciamento dos resíduos por todos os entes que devem cooperar né a União os estados as micro regiões regiões metropolitanas aglomerações municípios os municípios muitos já tem os seus planos de gestão de resíduos sólidos inclusive por cumprimento dos prazos previstos na legislação e os planos de gerenciamento de resíduos sólidos que devem ser adotados também nos licenciamentos ambientais e por determinados geradores aqui eu trouxe algumas disposições sobre o plano de gerenciamento de resíduos sólidos que eu creio que seja de interesse para aqueles que estão nos assistindo e que são aqueles que estão efetivamente obrigados a ter um plano de gerenciamento são muitos são aqueles que geram resíduos de serviços públicos saneamento básico todos os resíduos industriais os resíduos de serviços de saúde resíduos de mineração os estabelecimentos comerciais e prestações de serviços que gerem resíduos perigosos e aqueles resíduos que não sejam equiparados a resíduos domiciliares pelo poder público municipal as empresas de construção civil sempre tem que ter gerenciamento de resíduos sólidos como eu expus aqui indiquei aqui em outro slide essa esse gerenciamento já era regido desde 2002 por uma resolução do CONAMA 307 e passou a ser pela política nacional e pela política dos estados os responsáveis pelos terminais e outras instalações que gerem resíduos de transportes portos aeroportos terminais rodoviárias ferroviárias passagens de fronteira enfim todos os resíduos ligados a transportes devem ter um plano de gerenciamento e aqueles que são perigosos ainda devem observar as exigências específicas e os responsáveis por atividades agrocivo pastoriz se exigido pelo órgão competente do SISNAMA do SNVS ou da SUASA como disse a Ivonete esses resíduos também são coordenados pelo MAPA pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e os sistemas de logística reversa que são muito conhecidos hoje porque foram muito discutidos principalmente os acordos de logística reversa o setor de embalagens e aí muita gente pergunta mas como que é o sistema de logística reversa o sistema de logística reversa apenas pelo nome já é bastante intuitivo quer dizer deve haver um retorno dos resíduos né aqueles que os geraram para o devido tratamento então as embalagens por exemplo quando elas são determinadas embalagens quando elas são não são mais utilizáveis quando os produtos que elas contêm acabam elas devem retornar ao fornecedor ao produtor ou industrial para a devida destinação final isso tudo é estabelecido por meio de acordos setoriais regulamentos expedidos pelo poder público em termos de compromisso hoje a gente conhece muitos acordos setoriais né são atos de natureza contratual efetivamente de abrangência nacional regional estadual municipal formados pelo poder firmados entre poder público os fabricantes importadores distribuidores ou comerciantes visando a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto como eu disse pode ser regulamentados também e regulamentos expedidos pelo poder público e tem inclusive uma norma recente que estabeleceu o sistema de logística reversa de medicamentos aqui no estado de São Paulo ou por termos de compromisso que daí são celebrados diretamente com o poder público e os próprios fabricantes importadores distribuidores daí não é um acordo do setor a novidade é que hoje quando tem um acordo setorial pelo princípio da isonomia aqueles que estejam naquele setor também devem cumprir aquelas disposições então não é possível defender que por não participar de um determinado por não participar de uma determinada instituição que assinou um acordo setorial seria possível que não cumpria as regras ali estabelecidas os acordos setoriais e os regulamentos alcançam a todos que estão abrangidos por eles e todos no sentido de todos fabricantes importadores distribuidores ou comerciantes e por último o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis muita muita gente pergunta como se dá né a atividade de catadores de materiais catadores de rua efetivamente então eles é uma atividade legalizada e eles podem se desenvolver por meio de cooperativas ou outras formas de associação e isso é muito incentivado pela política nacional de risco sólidos e muitos acordos setoriais espelham isso envolvendo essas associações essas cooperativas no processo de logística reversa é interessante dizer que a contratação pelo poder público dispensa de licitação deve haver sempre estímulo a capacitação e o fortalecimento institucional das cooperativas e sempre visando a melhoria das condições de trabalho dos catadores e aí aqui tem um tem um dado que eu já tinha indicado lá no início da exposição que mostra o quanto é pequeno aí o número né dos materiais que são levados à reciclagem e aí e a gente que e nós que estamos em grandes centros urbanos eu estou em São Paulo vocês estão em Curitiba a gente sabe o quanto os catadores de rua os catadores de materiais recicláveis são importantes para esse processo então e ainda o número é muito pequeno né embora tenha muito incentivo nessa atividade e bem Pedro Ivonete Marcos e Dr. Nelson era esse o recado que eu queria dar hoje não sei se eu passei o tempo e novamente gostaria de agradecer pela oportunidade por estar aqui com vocês no Instituto de Engenharia eu nem tive eu acabei nem comentando eu sou curitibana nasci em Curitiba à toa 18 anos em São Paulo mas minha família aprende da minha mãe tem muitos engenheiros meu avô era engenheiro tenho dois irmãos engenheiros tenho três tios engenheiros civis uma cunhada engenheira civil e professora da Universidade Federal do Paraná e estou muito feliz aqui em estar com vocês hoje obrigada pelo jeito só você Priscila saiu da carreira da engenharia fora da curva na família toda mas muito obrigado pela explanação é muito importante entender esse conjunto da legislação federal e dos preceitos que colocam também de aspectos gerais como você brilhantemente abordou e ficou dentro do prazo pode ficar bem tranquila vou passar para o Marcos agora que ele vai acho que vai focar bastante nessa discussão também da logística reversa vou deixar a palavra com você ok obrigado bom pessoal boa noite boa noite a todos um agradecimento especial ao Nelson Gomes para essa convite a Federação das Indústrias que está fazendo essa apresentação acho que foi bem oportuno essa sequência primeiro o órgão ambiental trazendo algumas particularidades do nosso estado a Priscila comentou um pouquinho da questão do panorama da política nacional de resíduos sólidos e agora a ideia é a gente trazer um pouquinho como que a indústria vem trabalhando em relação à questão de gestão de resíduos sólidos eu só vou pegar aqui o passador obrigado então só a ideia da apresentação é a gente falar um pouquinho da gestão de resíduos sólidos na indústria depois comentar um pouquinho sobre a logística reversa como que a indústria vem trabalhando seus resíduos pós consumo que logicamente é uma obrigatoriedade que a indústria tem algumas iniciativas positivas na gestão de resíduos sólidos e por fim algumas considerações então eu sempre gosto de apresentar essa figurinha essa figurinha aqui ela traz um pouquinho como que é a indústria trabalha da porteira para dentro e qual que é a sua obrigação da porteira para fora a gente tem aqui como já foi comentado pela própria Ivonete a Priscila trouxe um pouquinho da questão do plano de gerenciamento de resíduos sólidos basicamente é essa forma que a indústria trabalha toda a gestão dos resíduos dentro do seu processo interno seu processo industrial e depois a gente tem a questão da logística reversa que são aqueles resíduos pós consumo ou seja aquelas embalagens aqueles produtos e embalagens que foram comercializados logicamente que a indústria dentro da responsabilidade compartilhada tem o seu papel como que a gente vem trabalhando isso desde a política nacional de resíduos sólidos de 2010 então eu não vou entrar aqui no detalhamento mas a Ivonete já trouxe para nós a questão da SEMA SEMA 70 que trata da questão de gerenciamento de resíduos sólidos a Priscila acabou de comentar da lei federal 12.305 e a gente tem que lembrar também que dentro da estrutura do nosso estado a gente também tem a questão dos próprios municípios alguns municípios tem suas normas municipais quanto a questão do gerenciamento de resíduos sólidos então basicamente essa SEMA 70 ela traz todo um referencial de como que deve ser estruturado esse plano de gerenciamento de resíduos então a indústria precisa identificar quais são os resíduos que eu gero no meu processo produtivo de que forma que eu vou condicionar esse resíduo dentro da minha empresa para onde que eu vou encaminhar qual que é a periodicidade quais são essas empresas homologar esses receptores de resíduos e assim por diante tudo isso faz parte desse plano de gerenciamento de resíduos sólidos né e logicamente que esses dados né tem que serem encaminhados como a Ivone também apresentou dentro do inventário tem um inventário aqui no estado que vai colocar quanto que foi gerado para onde que foi a sua destinação e lembrando que a gente tem a classificação de resíduos sólidos em resíduo perigoso que é o resíduo de classe 1 e o resíduo não perigoso classe 2 que se divide ali em 2A e 2B não inerte e inerte essa é uma classificação bastante antiga da 10.004 que ela encontra-se em revisão então bem possível no próximo ano a gente já vai ter essa nova revisão publicada então vai mudar um pouquinho essa estrutura que a gente tem hoje que já é desde 2004 que é a divisão ali entre resíduo perigoso e não perigoso e basicamente dentro desse dessa sistemática que a gente tem hoje em resíduos eu tenho algumas algumas opções de destinação então o resíduo perigoso de classe 1 ele pode ir como já foi dito para coprocessamento para um aterro industrial pode ter essa essa valoração energética e os resíduos não perigosos eles se dividem ali principalmente em inertes não inertes então o resíduo orgânico pode ir para uma compostagem pode ir para uma vermicompostagem pode ainda ser muito comum que a gente está usando bastante no estado do Paraná biodigestão seja para a geração aí do da eletricidade ou mesmo o biometano e assim por diante então isso são algumas formas do que que eu posso fazer com os meus resíduos gerados dentro do processo industrial e logicamente que depois eu tenho a questão da da reutilização ou encaminhar para um aterro classe 2 ou ainda né fazer toda a parte de reciclagem recuperação reutilização e assim por diante e o que que a gente tem hoje né esse é um é um panorama que foi tirado do nosso plano estadual de resíduos sólidos que basicamente é um dado do próprio IAT que ele traz algumas destinações tanto de resíduo de classe 1 como de resíduo de classe 2 então a gente tem lá é por exemplo no classe 1 aterro industrial é aterro industrial de terceiros é a questão de coprocessamento reutilização né ainda do do classe 2 utilização em caldeira vejam que em 2000 esse dado de 2017 né você tinha praticamente 25 mais de 25% desses resíduos classe 2 sendo destinados para utilização em caldeiras depois seguido ali por pet irrigação ou ainda reciclagem e reutilização a gente sabe que hoje esse panorama mudou um pouquinho né hoje tá muito mais crescente a questão de reutilização e reciclagem então o gráfico ele muda muda um pouquinho em relação ao que foi publicado lá no nosso perso e aqui é uma é um dado bem interessante né quando a gente discute essa questão opa para onde eu posso encaminhar meu resíduo qual que é quais são os receptores de resíduos onde eu posso encaminhar então no próprio perso ali ficou ficou a barrinha não dá para a gente ver certinho as especificações mas tem um panorama no estado aonde estão onde estão as usinas de coprocessamento onde tem essas esses aterros industriais né onde tem a questão do armazenamento temporário blendagem compostagem e assim por diante né então a gente sabe que a questão de coprocessamento ela está muito mais na Curitiba região metropolitana né decorrente das usinas e cimenteiras que nós temos aqui na na proximidade essa ordem prioritária de prioridade já foi apresentada acabou de ser apresentada pela Priscila mas é sempre bom reforçar né por quê? porque eu acho que o papel é da indústria muito em seguir essa estrutura hierárquica que a gente tem né é buscar primeiramente a não geração desse resíduo depois trabalhar na questão de redução né ver o que que eu posso reduzir ah não consegui reduzir né então eu vou trabalhar na questão de reutilização reciclagem e como muito bem colocado o rejeito tem que ser né a disposição do rejeito tem que ser a última alternativa depois de logicamente esgotada todas essas outras possibilidades é entrando rapidamente aqui na questão de logística reversa então a gente falou um pouquinho do plano de gerenciamento de resíduos sólidos na indústria agora trabalhando um pouquinho da questão de logística reversa ou seja aquele produto né aquela aquele produto ou seja eu consumi eu consumi aquela água né eu comprei isso na mercado eu consumi eu gerei essa 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 embalagem né a logística reversa é justamente isso como que essa embalagem retorna dentro do processo né como que eu vou fazer para que essa embalagem realmente ela entre dentro desse ciclo a gente chama ciclo de logística reversa e tenha logicamente todos os entes né quando a gente fala de logística reversa a gente tem muito a figura do consumidor né o consumidor ele tem o papel né essencial de disponibilizar aquela devolver aquela embalagem depois eu tenho toda a cooperativa de catadores todos aqueles elos que estão ali na cadeia então somente eu vou conseguir que o sistema de logística reversa ele seja realmente efetivo se todos os os entes dessa cadeia proporcionem esse processo né então tem o papel a gente chama da responsabilidade compartilhada eu tenho consumidor eu tenho distribuidor né eu tenho a figura do fabricante também dentro desse processo que ela é fundamental para que a gente promova a logística reversa da forma que tem que ser realmente efetivada eu não vou entrar no detalhe né a gente tem essa política nacional lá de 2010 que colocava alguns setores obrigados a estruturar implementar o sistema de logística reversa que era muito forte em agrotóxicos pilhas e baterias pneus óleos lubrificantes e a própria questão das embalagens em geral depois nós tivemos uma série né aqui eu tentei ilustrar né todo o arcabouço legal que a gente tem específico para logística reversa o Nelson Gomes falou assim nossa né aqui ainda esse 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 slide aqui ainda tem toda a questão dos dos estados né que a gente vai vai comentar um pouquinho aqui como que é a realidade do estado do Paraná mas começou lá em 2012 com óleos lubrificantes depois a gente teve um acordo setorial que a Priscila comentou né que eu tenho três formas de fazer a logística reversa o acordo setorial termo de compromisso ou os regulamentos né então começou com esses acordos setoriais nós temos um termo de compromisso de embalagens depois um acordo setorial eletroeletrônicos um específico ali de embalagens em geral desde 2015 então tudo isso né e além disso a gente tem agora em 2022 uma série de normativos que é o decreto federal 10.936 né e o decreto federal 11.043 que fala um pouquinho do planares então todo esse arcabouço legal né ele acaba dinamizando muito processo de logística reversa com novas diretrizes e esse processo sempre está sendo bastante trabalhado pelo setor industrial também aqui no nosso estado a logística reversa vem sendo trabalhada efetivamente desde 2012 com esse digital de chamamento da secretaria de meio ambiente da época né a SEMA onde já relacionou uma série de setores onde havia necessidade de começar a desenvolver os seus planos de logística reversa então são todos esses que estão ali exemplificados né dentro desse digital de chamamento depois disso né começaram a questão de começar a desenvolver algumas ações em relação a esses setores para isso foram criados esses comitês gestores de logística reversa e aqui no estado do Paraná nós temos duas figuras importantes que são essas entidades gestoras que foram criadas então nós temos o ILOG de 2017 ele foi criado numa iniciativa aí do SIN de Bebidas né hoje ela já é uma entidade gestora nacional e ela foi criada justamente para propiciar a questão de logística reversa embalagens em geral no ano seguinte a gente tem o IMPAR que o IMPAR é um é um instituto que foi criado pela federação das indústrias do estado do Paraná junto com mais seis sindicatos de alimentos né justamente com essa finalidade de promover a logística reversa para embalagens em geral né apesar de ter começado com o setor de alimentos hoje já contempla mais de trinta sindicatos industriais então uma forma que essas duas entidades gestoras elas estão fazendo um papel muito importante dentro do estado do Paraná a gente tem a sorte de ter hoje duas entidades que estão promovendo né criaram todo um sistema seus sistemas de logística reversa para atender não só ao decreto não só as especificidades nacionais como até a questão do estadual depois nós tivemos um período de 2018 ali até 2020 a confecção do plano estadual de resíduos sólidos né isso foi extremamente importante para o nosso estado é com esse plano estadual de resíduos sólidos nós tivemos uma lei estadual de 20.132 que fala da questão da compra inteligente sustentável ou seja hoje para eu fornecer para o estado eu tenho que comprovar né que a minha empresa faz a questão de logística reversa então é um marco bem importante dentro aqui do nosso estado do Paraná e tudo isso culminou né para junho do ano passado a gente ter aprovação dessa lei estadual 20.607 e o que que ela põe ela dispõe sobre o plano estadual de resíduos sólidos e da outras providências eu trouxe aqui o artigo 10 que é o artigo mais relacionado a questão da da parte industrial então eu preciso no procedimento de licenciamento ambiental realizados pelo estado do Paraná deverá o empreendedor apresentar ao órgão licenciador o plano de logística reversa ou seja isso é uma obrigação legal que está vinculado também né Ivonete ao licenciamento ambiental então hoje as indústrias elas têm a obrigação de comprovar né que fazem parte de um sistema de logística reversa isso vai estar atrelado ao meu licenciamento ambiental né e para isso foi criado né foi criado ali duas novidades digamos assim duas situações situações bem diferenciadas dentro da secretaria de estado um deles é a plataforma contabilizando resíduos ou seja existe a necessidade de preencher essas informações dentro dessa plataforma disponibilizada pelo estado onde eu vou preencher todas as informações referentes à questão de logística reversa e depois eu tenho que além disso encaminhar as comprovações né ano a ano até o dia 31 de março em relação às obrigações da minha logística reversa então depois dessa lei foram criadas duas resoluções a resolução conjunta sedeste e at que cria essa plataforma contabilizando resíduos e a 22 de junho do ano passado que é em relação aos procedimentos para incorporação de logística reversa no âmbito do licenciamento ambiental então bem rapidinho né eu acho que isso é importante é um marco é um ponto muito importante né Ivonep que aqui você trouxe além da indústria do setor produtivo ter que inserir as informações nessa plataforma também todos os 399 municípios do nosso estado precisam preencher as suas informações quanto a resíduos sólidos urbanos então toda essa informação vai estar disponibilizada nessa plataforma contabilizando resíduos e como eu disse né o que cabe à indústria a gente tem a necessidade de inserir o plano de logística reversa e depois disso os relatórios comprobatórios todo todo final de março de cada ano e o que trouxe essa nova lei no estado do Paraná basicamente ela apresentou todos esses produtos e embalagens que são sujeitos a logística reversa então além daqueles que estão na política nacional de resíduos sólidos que a Priscila apresentou falou um pouquinho do PNRS que são a obrigatoriedade de agrotóxicos pilhas e baterias pneus óleos lubrificantes lâmpadas produtos eletroeletrônicos tudo isso já tinha dentro da nossa política nacional de resíduos sólidos agora o estado ele trouxe ainda questões novas por exemplo medicamentos medicamentos para uso veterinário então hoje existe a obrigatoriedade de você estruturar sistemas de logística reversa até para medicamentos de uso veterinário isso é uma novidade aqui no estado nenhum outro estado do Brasil está trabalhando com essa com esse segmento de medicamentos para uso veterinário assim como são produtos saneantes e desinfestantes também é uma novidade aqui no estado do Paraná e embalagens em geral e como que eu faço para comprovar e estruturar sistemas de logística reversa para esses nove produtos e embalagens logicamente logicamente que a gente vai falar um pouquinho das entidades gestoras a gente já falou do ímpar e log e a gente vai ver como que o Brasil vem trabalhando para os demais setores aqui no estado do Paraná e um fator bem importante é essa questão do licenciamento ambiental então hoje a gente tem esses prazos legais a gente tinha até janeiro de 2022 todos os setores exceto embalagens precisavam comprovar para fins de licenciamento ambiental até julho desse ano no caso de embalagens com área construída acima de 5 mil metros e a partir de janeiro do ano que vem todos os empreendimentos tem essa questão do vínculo da obrigação legal e comprovar isso para fins de licenciamento ambiental então quando as empresas entrarem dentro do SGA do estado que o sistema de gestão ambiental para fazer a renovação do seu licenciamento ambiental tem que estar essa comprovação que ela faz parte de um sistema de logística reverso e como que isso vem sendo atendido qual que é os setores como que os setores estão se estruturando para atender essa obrigatoriedade legal a gente sabe da questão dos agrotóxicos não é isso que é um exemplo a ser seguido pelo mundo inteiro a gente tem mais de 97% de todas as embalagens estão recuperadas a gente conhece aquele processo de triplice lavagem não é isso lá no agricultor depois ele encaminha para aquele comércio onde ele fez a aquisição depois isso vai para as centrais de recuperação e para isso a gente tem uma entidade gestora que se chama Impev essa entidade gestora que faz toda essa questão da logística operacionalização da logística reversa e a exemplo do que foi criado para agrotóxicos também a gente tem para pilhas e baterias duas entidades gestoras a Green Electrum e a IBER que é o Instituto Brasileiro de Energia Reciclável então são duas entidades para promover a logística reversa de pilhas e baterias pneus a gente tem a Reciclanip óleo lubrificante o Joglimpo que também é uma entidade gestora que foi criada com essa finalidade para lâmpadas florescentes nós temos a Reciclos produtos eletroeletrônicos novamente a Green Electron e a ABR medicamentos ainda está a gente tem tanto medicamentos para uso animal como o humano então nós temos a estruturação de duas entidades gestoras essa que está ali a BHS é algo novo foi criado aqui no estado do Paraná para atender especificamente para medicamentos de uso veterinário e como eu comentei no estado do Paraná embalagens em geral nós temos essas duas entidades gestoras que são IMPA e ILOG pessoal então a gente falou um pouquinho sobre como que é feita a gestão de resíduos sólidos dentro do meu processo industrial como que eu faço no pós-consumo em sistemas de logística reversa eu queria trazer bem rapidamente para vocês algumas iniciativas positivas em relação a gestão de resíduos sólidos o sistema FIEP fez uma pouco tempo atrás a rota de economia circular o que que essa rota de economia circular ela teve vários ali não está dando para visualizar mas são mais de 100 especialistas que participaram pessoas renomadas nessa parte de economia circular para discutir caminhos o que que eu espero dentro do estado do Paraná para desenvolver a economia circular dentro do meu estado e para isso foram propostas 118 ações que estão distribuídas dentro da parte de articulação capital intelectual mercado pesquisa e desenvolvimento e inovação e políticas de estado então esse esse documento é um documento bem importante que a gente traz e isso já vem sendo muito bem trabalhado na comunidade europeia questão de economia circular e a gente quando fala de questão de resíduos é importante trazer isso porque a gente tem que começar a trabalhar cada vez mais na questão de circularidade eu tenho que pensar que aquele meu resíduo muitas vezes pode ser utilizado como uma matéria prima de uma outra empresa pode ser utilizado como insumo dentro de um outro processo industrial eu tenho condições de trabalhar essa questão de simbiose simbiose industrial então tudo isso faz parte dentro da nossa algumas estratégias que estão concebidas na rota de economia circular e um ponto importante essa é uma pesquisa bem recente que foi feita pela confederação nacional da indústria onde eles entrevistaram entrevistaram uma série de de indústrias em vários estados do nosso país e perguntaram se eles tinham alguma prática né ou já ouviram falar sobre economia circular para nossa surpresa 70% dos respondentes falaram que não que nunca tinham escutado economia circular porém né ao perguntar sobre as ações que essas empresas esses empresários desenvolviam a gente foi verificar que 76% desses já tinham alguma ação relacionada com economia circular só que não relacionada ao tema né não conseguiam colocar isso de uma forma da do conceito e dentro dessas dessas iniciativas 70 56% faziam otimização do processo ou seja o que que eu posso melhorar no meu processo né que realmente venha ao encontro com o que está da economia circular depois aquele outro ponto que eu comentei né insumos circulares então 37% trabalham já dessas indústrias já trabalham com esse conceito de insumos circulares recuperação de recursos 24% um ponto importante né questão de extensão da vida útil do produto é com 22% produto como serviço que é uma tendência que a gente vê hoje né muito mais produto como serviço ou seja não vou simplesmente vou ter meu produto relacionado com um serviço que seja logicamente de interesse da sociedade mas enfim esse é um é um dado que eu queria trazer para vocês depois a gente tem uma outra iniciativa né o sistema FIEP vem trabalhando muito forte nisso que são todos os institutos de pesquisa que foram criados né nós temos além do instituto de meio ambiente que fica aqui na SIC nós temos um instituto de papel e celulose em Telemacoborba né um instituto de construção civil em Ponta Grossa temos um TIC né que é tecnologia inovação em Londrina e o que que esses esses institutos vêm trabalhando né vêm trabalhando com a proposição de soluções soluções inovadoras para o setor industrial então hoje não é muito difícil da gente ver no processo industrial as empresas falarem assim eu não estou muito mais preocupado somente em destinar o meu resíduo né eu quero saber se será que eu consigo agregar valor ao meu resíduo o que que eu posso fazer diferente né então aqui eu trouxe um case de painéis ecológicos que foram feitos utilizando resíduos tanto agrícolas como industriais então esses resíduos né resíduos do processo industrial vamos pensar um cavar né aquele cavaco de madeira que é gerado né aquele resíduo às vezes que é gerado no processo agrícola ele pode ser desenvolvido um painel painel ecológico né então logicamente você tem toda aquela geração daquele resíduo sendo aplicável num projeto de inovação e logicamente a gente não tem muito tempo para apresentar mas foram vários projetos de inovação que tem sido desenvolvido com essa finalidade né a finalidade de você transformar um determinado resíduo né a gente tem até um projeto de pesquisa em telemacoborbo que é do papel e celulose que usou dejetos animais para confecção de papel né então é um projeto bem inovador onde você tem um resíduo logicamente que é um resíduo do processo de pecuária agropecuário mas que foi utilizado para confecção aí de um papel então são alguns exemplos né e onde a gente está buscando né trazer inovação tecnológica dentro do processo e trabalhando bem forte a questão de resíduos também um outro é case né eu acho que isso aqui eu sempre gosto de citar nosso nosso estado ele acabou de aprovar em maio desse ano uma lei 21.023 que dispõe sobre a utilização de areia descartada de fundição o que acontece dentro do processo de fabricação né você tem essa areia lá inerente ao processo e o que o industrial faz ele tem o seu aterro próprio né o seu aterro onde toda essa areia é disponibilizada dentro desse né dentro desse aterro industrial e agora com essa nova lei eu posso utilizar essa areia descartada de fundição para alguns usos ambientalmente adequados então concreto asfáltico concreto argamassa para artefatos e concreto telhas e tijolos assentamentos de população a base para execução de estradas rodovias e até a questão de cobertura em aterro sanitário então era tudo um resíduo né que simplesmente fica ali dentro daquele aterro que hoje tem um fim mais nobre tem uma utilização ambientalmente adequada então é um exemplo de uma lei que a gente tem que buscar alternativas né o que a gente tem buscado dentro da própria federação é essas inovações né leis que venham ao encontro de eu fazer uma destinação adequada dos meus dos meus resíduos então rapidamente acho que está botando meu tempo mas algumas considerações ali importantes né então a gestão de resíduos na indústria privilegiou a eficiência dos processos produtivos e a questão aí tem buscado cada vez mais trabalhar com equipamentos para reduzir a geração lembrando daquela hierarquia né primeiro é tentar não gerar por quê porque isso daí é custo para a empresa né tudo que eu trabalhar em resíduo né se a gente for ver resíduo para o processo industrial ele é um custo né é às vezes uma falha do meu processo produtivo alguma coisa assim que vai acabar gerando esse resíduo e isso vai ter um custo para a gente fazer uma gestão adequada a gente vê que esse reaproveitamento e reciclagem eles estão presentes no dia a dia do processo industrial cada vez mais a gente busca por processos que tenham essa ecoeficiência e produção mais limpa programas que conectam diferentes empresas então aquilo que eu comentei né no passado nós tínhamos aqui no estado foi o primeiro estado do país a criar a bolsa de reciclagem onde nós tínhamos todas o mapeamento do que que é gerado dentro do meu processo e muitas vezes esse resíduo pode ser aproveitado para uma outra indústria vizinha uma indústria próxima como sendo matéria-prima de um outro processo ou ainda insumo para uma outra produção então essa simbiose industrial é algo que vem ganhando bastante espaço e vem crescendo dentro do setor industrial depois o foco logicamente é pensar no ciclo de vida tanto de produto e embalagem eu tenho a questão do ecodesign no momento que eu estou produzindo aquele meu produto eu já tenho que pensar em embalagens embalagens que tenham menor impacto embalagens que possam voltar dentro daquele daquele sistema que a gente viu que sejam possíveis de reciclagem então embalagens que tenham menor pegada não é isso uma embalagem que tenha menor pegada ambiental e tudo isso é possível pensar já na concepção daquele meu produto como eu disse tratar resíduo como um recurso que possui valor e pode ser utilizada nessa lógica de circularidade e uma a necessidade de criar instituir instrumentos econômicos para desoneração e estímulos à cadeia de reciclagem então dessa eu queria trazer para vocês basicamente esses essa essa sistemática de como as indústrias vêm trabalhando a questão de gestão de resíduos sólidos não só da porteira lá dentro da questão do PGRS mas também a sua obrigatoriedade dentro da responsabilidade compartilhada para os sistemas de logística reversa e mostrar um pouquinho dessas iniciativas bacanas que eu acho que é papel da indústria também fomentar e buscar alternativas tecnológicas para gestão de resíduos sólidos no estado agradeço muito a atenção que todos obrigado mas vamos deixar esse microfone aqui que daí a gente pode usar é liga lá Nelson vai lá isso daí estamos aqui o Borges já levantou a mão ali já tá Elton eu queria parabenizar a Ivonete o Marcos e a Priscila agradecer em nome da Câmara de Meio Ambiente também nosso moderador Pedro Dias eu gostaria de fazer uma pergunta que todos vocês de certa maneira podem responder e talvez a própria Priscila tenha alguma ideia de São Paulo um tema que tem nos preocupado muito aqui no IEP e até o Edélcio Marcos dos Reis que é nosso diretor da Prefeitura responsável pela área também já nos apresentou uma ocasião com relação a questão dos resíduos da construção civil nós por mais que toda empresa as grandes empresas geradoras de resíduos as grandes construtoras tem todo um procedimento correto que acreditamos que não acabe não deixando esses resíduos no meio ambiente mas nós recebemos muitas denúncias aqui de fundos de vale áreas de antigos areais o Edélcio até nos contou um relato aqui numa reunião aqui no IEP em que até um caçambeiro de uma cidade da região metropolitana despejou no meio de uma rua aqui num bairro distante aqui de Curitiba dentro da cidade de Curitiba uma caçamba inteira de resíduos só conseguiram descobrir que deram uma de detetive foram lá fiscalizar e viram uma nota lá e descobriram a origem acharam até quem foi a empresa que fez isso mas como é que nós vamos fiscalizar esse tipo de problema e se em São Paulo eu sei que parece que tem algumas cidades lá tem algumas soluções de monitoramento que impedem e essas caçambas principalmente aqueles não totalmente regulamentados que acabam prejudicando todo o nosso meio ambiente então gostaria que todos vocês pudessem talvez abordar um pouquinho sobre esse assunto obrigado resíduos da construção civil isso aí desde a época do Instituto Ambiental do Paraná a gente já pegava a placa do sujeito e isso era direto pelo jeito continua acontecendo muito ainda vamos deixar aberto então para comentário do Marcos da Ivonete da Priscila sobre isso que eu acho que é um tema também importante que é descarte desordenado desse material material que pode ser aproveitado inclusive como o doutor Nelson me citou Pedro deixa eu só falar rapidamente sobre uma experiência que eu passei esses dias de um escritório de arquitetura que me procurou porque foi chamado para o sócio o dono do escritório foi chamado para prestar depoimento na delegacia da polícia civil porque foi identificada uma caçamba de um cliente desse escritório foi levada para um aterro não eles chamam né um depósito assim desses terreno clandestino é um aterro clandestino de resíduos da construção civil de resíduos inertes né que não são orgânicos e ele teve que prestar depoimento e teve que cuidar e e está muito preocupado porque é um processo criminal né uma investigação criminal então eu acho que apesar da gente ver muita muita essa situação ocorrer é em todos os lugares não só nos grandes santos urbanos mas também nos municípios no interior enfim eu acho que essa o próprio problema dos resíduos sólidos vai acabar gerando soluções investigação e fiscalização né embora seja difícil o rastreamento de resíduos da construção civil já é um tema que preocupa muito tempo como eu falei aqui o CONAMA editou uma resolução específica para tratar desse assunto em 2002 e acabou que é um tema que acabou sendo abarcado pela política nacional pelas políticas estaduais e municipais enfim essa preocupação está em todo lugar hoje em dia mas eu acredito que a própria problemática em si vai ter que resultar numa solução e na maior fiscalização ok Gonete a questão vem desde da caçamba o que que você faz quem que trabalha com caçamba como é que é feito toda essa essa gestão né é muito complicado a gente sabe por exemplo o município de Curitiba tem a gente tem uma fiscalização mais efetiva né nesse nesse aspecto até de saber das empresas né que fornecem as caçambas aonde que destina o resíduo eles têm eu acho que Curitiba tem um controle maior mas se nós pensarmos assim nível de estado até de país é bem complicado porque o resíduo da construção civil sempre é são volumes grandes né de difícil disposição algumas coisas você pode até reciclar mas também não é não é interesse não o custo para reciclar determinados resíduos da construção civil ele é caro então eu acredito que a gente tem discutido bastante essa questão porque a gente também recebe reclamações né com relação a isso e eu acho que é toda uma cadeia nós temos que começar a trabalhar muitos municípios já tem áreas para disposição né de resíduos da construção mas ainda é muito número é muito insignificante então vai acontecer isso e é e acontece mesmo né o que a Priscila o exemplo que a Priscila colocou de levar para terreno para não ter uma disposição inadequada e ter um local que não é licenciado para isso então eu acho importante nós já tivemos até algumas discussões com o Sinduscom mas eu acho que nós temos que trabalhar mais a gente precisa trabalhar mais nisso a nível de Estado até veja até uma questão que o IEP também pode né puxar uma questão dessas nós juntos trabalhar porque eu acho muito importante isso a gente tem muito problema com isso mesmo então mas é não é só quem gerou resíduo tudo né o gerador é o caçambeiro as prefeituras e quem e quem e quem gerencia esses aterros né Marcos quer comentar alguma coisa tem um microfone aí acho que tá da Ilvanete mesmo eu quero comentar sim é o que que a gente vê né isso é uma realmente foi um ponto que foi apresentado aqui pelo nosso colega que é extremamente importante né a gente tem que dividir a questão de resíduos sólidos da construção civil em dois em dois momentos né nós temos resíduos que são gerados pelas construtoras né e temos aqueles resíduos que são gerados por obras digamos assim aquelas obras individuais né aquela reforma que o pessoal faz em casa as construtoras elas estão dentro da estrutura do Sinduscom né com o sindicato da construção civil que tá representado aqui no estado do Paraná então todas as empresas fazem parte as construtoras em si elas têm os seus planos de gerenciamento né de resíduos sólidos da construção civil que é uma obrigatoriedade legal e diante disso a gente sabe que tem né a necessidade de apresentar tudo isso pro próprio órgão ambiental toda essa gestão agora o que é o problema são essas muitas vezes essas caçambas né esses resíduos que são gerados de forma sem ter nenhum controle sem ter nenhum acompanhamento e isso acaba sendo simplesmente colocado aí a gente vê bastante isso é comum né terrenos baldios e outros lugares que são incorretos então existe a necessidade da gente ter uma uma gestão adequada pra esses resíduos né e a gente sabe que o setor de construção civil ele movimenta né toda a economia e a quantidade de resíduos que é gerada ela é muito significativa né eu acho que tem um desafio um desafio muito importante que todo mundo tem que ter né principalmente a conscientização a gente tem que ter a conscientização quando a gente faz também as nossas as nossas obras em casa outras coisas isso a gente acaba gerando e muitas vezes não sabe como como destinar isso de uma forma adequada né lá atrás naquele digital de chamamento que eu comentei em 2012 já começou uma iniciativa né de buscar alternativas pra dispor esse esse resíduo de uma forma adequada mas eu concordo que existe ainda bastante a ser desenvolvido né é um desafio é muito importante assim como foi colocado pra ela Priscila e a e a própria Ivonef né e é um desafio mesmo eu lembro quando fui chefe regional de Curitiba resolvia autuar os caras todos né fomos invadidos lá no escritório por todo mundo né porque disse vai acabar com o nosso trabalho a gente já foi acusado de muita coisa tá daí saia lá no jornal chefe regional aumenta o preço da construção civil é na capa umas coisas bem legais né claro que não a gente só queria resolver o problema mas o problema ainda existe ele persiste principalmente nas obras individuais porque o cara contrata caçamba vai lá deposita tudo mas ele não sabe pra onde foi aquele negócio depois né e aí a secretaria do meio ambiente tem que ir atrás de fiscalizar o IATS tem que ir atrás de fiscalizar onde tá regulado que nem o Marcos diz na indústria já é mais tranquilo você controlar agora a obra individual é um problema eu acho que assim só complementando tem outro dado importante que basicamente né entre o que é gerado dentro do setor regulado da construção civil que são as construtoras e o que é gerado digamos por essas é uso domiciliar é basicamente dentro do último levantamento que a gente fez em torno de 50% meio a meio bom eu tenho 50% da construção né então você vê como é é muito importante trabalhar nesse outro né com outro segmento e quando a economia melhora todo mundo faz uma reforma né na pandemia depois da pandemia todo mundo faz reforma porque quer melhorar a casa porque tava em home office aquela coisa mas enfim só complementando também nós nos licenciamentos ambientais por exemplo uma licença de instalação de grandes obras a gente exige o que apresente né o plano né gerenciamento os resíduos da construção civil mas justamente isso que você falou a questão da fiscalização eles apresentam o plano é ótimo mas a questão é a fiscalização mesmo eu acho que hoje nós assim fala assim nome do instituto hoje nós nós estamos trabalhando muito na fiscalização mas tem muita coisa a ser feita ainda que você dá oportunidade pro empreendedor você faz a gente agiliza licenciamento as coisas mas o problema é a fiscalização né devem botar um chip em cada um é bem complicado mas enfim eu vou intercalar tem mais gente aqui pedindo a palavra eu vou intercalar e procurar fazer as perguntas em bloco aqui o Bruno lá do CREA Paraná ele parabeniza você e o pessoal do IAT pelo avanço do SGA do CIGAR e atualização das normas e ele pergunta se existe a previsão para que todas as tipologias de licenciamento ambiental sejam gerenciadas e emitidas através do SGA essa é uma pergunta já vinculando a isso para daí nós fazermos uma rodada daquelas três perguntas ali a Letícia pergunta se o inventário de resíduos sólidos industriais é uma obrigação de empreendimento do setor industrial conforme classificação nacional participante anônimo qual a legislação ambiental que trata especificamente da destinação de lâmpadas fluorescentes existe né e é possível destinar para aterro industrial essas lâmpadas então são essas três perguntas se vocês puderem comentar e fazer uma rodada sobre as três a primeira acho que é mais fácil né Ivonek parece que a resposta é sim né sim é nós estamos agora com era para ter agora finalizando final do ano já temos a nova plataforma do SGA com todas as tipologias mas teve um problema que é a Celepar que faz esse trabalho mas até maio junho do ano que vem vai estar tudo no SGA se Deus quiser a outra pergunta é sobre a classificação de setor industrial ah sim todos tem que estão de acordo com a classificação do CNAE tem que o setor industrial das indústrias tem que apresentar o inventário é obrigação inclusive tem até a resolução do CONAMA né que determina essa questão e a última é sobre lâmpadas fluorescentes ele pode destinar para terro de classe industrial pode é um resíduo perigoso hoje tem algumas tecnologias aí que a gente é questiona muito tá que lâmpadas é um problema não é a gente tem o equipamento papalâmpadas por exemplo sim aquele tonel de 200 litros que papalâmpada é um papalâmpada que nós estamos é é revendo essa questão dos papalâmpadas porque é um problema você não sabe que ali você tem mercúrio você tem flúor para onde que vai esse material ele diz que vai ele vai lá pega a lâmpada no local tritura mas é eles tentam ser licenciados desde 1994 e a gente tem uma empresa hoje que tem uma reciclagem aqui na região metropolitana essa a gente conhece faz visto turismo faz fiscalização mas e aterro também aterro classe 1 mas a gente quer que evite aterro quer comentar alguma coisa Marcos a Priscila também fique à vontade senão nós passamos para o público aqui só queria comentar rapidinho dessa questão de lâmpadas a gente falou um pouquinho da questão da logística reversa para lâmpadas fluorescentes mas acho que a lâmpada o que é importante é a questão do acondicionamento para você evitar que ela quebre durante aquele processo tanto onde é o ponto de geração como na questão de transporte para evitar logicamente contaminação tem algumas empresas que já estão trabalhando na questão de descontaminação que é todo um processo de reciclagem onde você tem um ambiente controlado para fazer descontaminação desses gases que tem internamente e realmente é isso que é o intuito de você buscar logicamente tecnologias que evitem um impacto ambiental de preferência que você possa controlar porque o Papa Lâmpada pode ter aqui um no IEP outro lá não sei onde depende do cara que manuseia a confusão está criada só queria lembrar que aqui no caso de Curitiba Curitiba coleta esse material das residências e dá o encaminhamento adequado então é um custo que Curitiba tem e que de repente nos terminais as pessoas deixam pilhas e tal você quer falar alguma coisa Priscila sobre esse aspecto só comentar rapidamente como é interessante cada resíduo tem uma peculiaridade como a gente pode errar eu achava que o Papa Lâmpada era uma saída ótima não estamos querendo destruir os Papa Lâmpada mas eu acho que depende muito da gestão do Papa Lâmpada pois é está ali escrito primeiro Rafael depois vamos fazer essas duas aqui depois a gente faz mais um bloco ali vamos concluindo daí no próximo bloco vai lá boa noite boa noite a todos para benizar Pedro Dias presidente Nelson governador Antônio Bairro dos Reis os palestrantes Geri Vonete Gero Marcos e doutora Priscila Artigas eu queria lembrar em 89 quando eu estava no último ano da graduação de engenharia civil a gente levou lá na pontifícia Universidade Católica o doutor Nicolau Klippel que fez uma ponderação sobre o lixo que não era lixo que estava bem incipiente naquela época e eu estava trabalhando naquela estrada de acesso do aterro de Caximba e nas primeiras drenagens onde eu nunca vi uma situação tão complexa por isso eu sempre brigo no condomínio na questão da separação do lixo e eu vejo o quanto é difícil a conscientização de quem não foi um aterro sanitário e ver aquelas aquelas paredes de lixo quando a gente podia separar e eu queria aqui fazer três questionamentos eu quando cursei engenharia e gestão ambiental aqui na federal pelo instituto em 2000 e depois o mestrado em meio ambiente a gente foi a estação de tratamento de água na ETA do Iguaçu e surpreendeu muito o volume de garrafas PET que estavam travando nos aeladores então a minha pergunta é uma coisa que eu tenho em Jerivonete me preocupado bastante não existe a possibilidade de se voltar lá aos anos 60 70 e as embalagens de bebidas as gasosas Cine e voltar ao vidro que até tinha mais sabor e a gente podia ter esse reaproveitamento também te parabenizar porque a gente sabe o quanto vocês do poder público as pratas da casa tanto do IAT antigo IAP quanto da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e o Edelso sofreram naquele momento que teve um grau de aposentadorias em função da previdência muito grande e alguns foram os heróis que se mantiveram de pé lá para poder manter os órgãos e por isso o Paraná e Curitiba são diferenciados é a prata da casa então essa questão do aproveitamento do vidro essa dificuldade desse excesso de PET doutora Priscila nossa paranaense emprestada o maior estado da nação essa questão eu gostei de saber que pode ter a dispensa de licitação mas não pode ser do carrinheiro direto tem que ser associação tem que ser essas cooperativas que acaba tendo uma exploração e perguntar como é que está hoje qual é o volume que Curitiba deposita no aterro do consórcio na fazenda Rio Grande Curitiba é uma cidade limpa Curitiba é uma cidade diferenciada mas o riso do sólido eu me lembro da meia pequena depois Cachimba e agora já um novo consórcio que foi um grande desafio da Marilza conseguir implantar esse consórcio e a gente avançou muito no Paraná eu acredito que esse momento lá da Assembleia também tantos funcionários do IAT quantos que tem a Municipal do Meio Ambiente quanto nós técnicos com a ajuda da RPC em 10 dias fizeram congelar uma coisa que estava e o governador foi tudo ao contrário então essa pergunta sobre o vidro a questão do excesso de PET e como é que está hoje o volume diário no aterro de Curitiba lá em nosso volume em Fazenda Rio Grande e qual que é a previsão da vida útil lá do aterro de Fazenda Rio Grande está com vocês dá para quase começar outra palestra só com tudo que ele colocou daí passar lá para o Edelso que depois ele responde por favor Nelson se puder passar Ivonete vai lá essa questão do substituição das desembalagens PET por vidro isso veja já tiveram algumas iniciativas né que não não é que não deu certo o problema é a legislação mesmo acho que depois a doutora Priscila pode até complementar porque é difícil para nós assim nós do órgão ambiental para nós seria muito melhor se tivesse a embalagem retornável como era antigamente eu lembro que era criança tinha não sei se alguém lembra a Cruche lembra lembra meu pai vinha o caminhão lá com a garrafe com o engradado deixava em casa vidro de leite Cruche vi essas coisas e depois agora não agora você vai lá compra descarta a embalagem você tinha todo o cuidado com a embalagem porque quebrou você tem que pagar tinha que pagar a embalagem então eu não sei eu concordo com você eu acho que teria e sim é verdade uma Coca-Cola que você toma numa PET e uma de vidro é diferente então eu acho que isso é importante mas não depende só da gente isso é uma coisa até nível nacional eu não sei se em São Paulo já teve alguma iniciativa eu sei que já tiveram alguns projetos mas que não que não foi pra frente estão relançando aquela Coca-Cola retornável num tipo diferente de plástico ah não isso lá em casa a gente já usa Coca-Cola é retornado outra questão foi do foi da segunda não daí tem aquela direcionada lá pra pra Secretaria do Meio Ambiente e daí é da da e da reciclagem sim é isso a gente ainda bom Curitiba é um exemplo mas ainda tem muita coisa a ser feita né assim eu vejo como alguns países de fora que é cobrado você tem a embalagem você recebe aquela embalagem ela é identificada e você tem que retornar ali pra onde que vai o material então algumas políticas assim mas que ainda não não seriam aplicáveis não seriam de difícil aplicação a nível de de Brasil né mas precisa ainda melhorar muito eu acho que a questão de embalagens é um problema você vê você fala de cadáver a gente tem problema sério já tiveram alguns trabalhos principalmente na Alemanha né que o pessoal a questão de de mercúrio por obturação né é um dos poluentes em caso de cemitério então você tem contaminação já comprovada de mercúrio devido as obturas que antigamente se usava as obturações então amálgama eu acho que ainda falta ainda tem que a gente tem que incrementar mais ainda essa questão da educação né alguém mais quer comentar alguma coisa é só fazer um comentário algo muito recente né nós temos hoje está aberto para consulta pública até o dia 7 de novembro se não me engano 7 ou 8 de novembro para consulta pública uma nova questão sobre sistemas de logística reversa para plástico específico de plástico né onde tem você tem ali está estabelecido uma série de metas né meta meta aí de recuperação então existe uma tendência até do governo federal está trabalhando na questão de tipologia né quando a gente falava naquele acordo setorial que era embalagens em geral em 2015 hoje já está sendo segmentado exatamente então você abriu acho que foi ontem né ontem hoje também para metal então você tem uma tendência de realmente trabalhar para cada uma das cadeias né porque logicamente elas têm as questões das suas particularidades então isso é algo que vai demandar bastante para toda academia né todos os órgãos aí trabalhando em cima disso e eu acho que a gente vem com bastante novidades em relação a todos esses tipos de resíduos né sejam eles aí de plástico plástico é uma questão que está bastante em discussão né por conta disso que eu comentei agora mas outros outros resíduos outras tipologias de resíduos também estão sendo trabalhados nas suas especificidades ok então posso passar para o Edelcio para completar a resposta depois se Priscila você quiser falar alguma coisa vou pedir para a organização colocar mais um bloco de três ou quatro perguntas ali na tela daí já passo para você sou eu boa noite meu nome é Edelcio sou servidor público municipal estou diretor do departamento de limpeza pública da secretaria municipal do meio ambiente em relação a pergunta de quantas toneladas de resíduos nós mandamos diariamente para o atelo sanitário eu vou até falar um pouco da questão da composição fazer um resumo bem rapidinho primeiro nós temos aí a questão da reciclagem a questão da logística reversa temos a questão dos catadores Curitiba contrata 40 associações de catadores ela emprega diretamente mais de 900 pessoas gerando emprego direto na triagem valorização e comercialização desses materiais mas temos também nas ruas outras centenas de pessoas fazendo a cata do material diariamente e esse perfil do catador ele mudou de primeiro nós tínhamos o catador com o carrinho hoje a grande maioria são catadores motorizados que utilizam desde o fusquinha ou uma motocicleta para puxar uma carreta até veículos novos tipo uma Hilux 2018 2020 cheia com aqueles gaiolões transportando material reciclado então nós que somos da área operacional eu não sou da área de licenciamento sou da parte prática eu sou o pé no chão lá o pé no aterro o pé na rua para nós esse é um momento importante na questão da cadeia da cadeia logística da reciclagem porque a gente percebe que o material tem valor comercial e isso estimula as pessoas a catarem mas gera um outro problema para nós porque eu não tenho material para coletar para entregar para as associações embora eu tenha 130 equipes que vão à rua né você não tem o volume de material que os catadores recolhem porque eu saio sete e meia da manhã eu sou obrigado a sair no meu horário eu tenho que pagar todos os benefícios todos os encargos e o catador não ele sai meia noite uma hora da manhã cinco horas da manhã quando nós chegamos no setor a maioria dos exílios já foi embora por outro lado isso é muito importante porque segundo uma pesquisa que eu e o meu pessoal fizemos em 2017 os catadores informais de Curitiba sem contar aquelas empresas o comércio que entrega diretamente um depósito eles retiram da rua nove mil toneladas mês de resíduos enquanto o nosso poder público com toda a nossa fraternária com toda a nossa estrutura tiramos aí de duas mil a duas mil e quinhentas toneladas então o número ele é bastante significativo por outro lado ainda das mil e quinhentas toneladas nós reduzimos importante dizer isso nós baixamos de quarenta e uma mil toneladas a mês no aterro para trinta e oito mil toneladas então nós estamos gerando menos resíduos ou estamos desviando mais resíduos de aterro sanitário mas dessas mil e quinhentas que ainda entram trinta por cento faz mesmo nós trinta por cento são materiais potencialmente recicláveis é recurso que nós estamos enterrando então nós temos que desviar isso daí e daí depois Pedro eu gostaria de voltar para eu fazer minhas perguntas quanto a logística reversa ok vamos lá respondido obrigado vamos passar para boa noite a todos meu nome é Ricardo eu faço parte da câmara de de ideias né sou engenheiro químico banco de ideias eu sou engenheiro químico formado no federal do rio e fiz uma especialização na na Mauá em engenharia ambiental bom a minha pergunta é uma coisa que me chamou atenção nós temos devemos ter no Brasil mais ou menos 200 milhões de telefones hoje todo mundo tem um celular aí em 10 anos eu acho que é uma vida média para onde vai isso eu não vejo por exemplo a Samsung né a Apple preocupadas com isso eles querem vender eu não sei se você tem alguma alguma coisa sobre isso mas isso é uma coisa que me preocupa porque o que que tem aqui dentro desse celular que poderia ser reutilizado ou simplesmente vai para o lixo isso é normal eu tenho a minha neta que vai fazer 7 anos agora dia 20 vai ganhar um iPad ou seja isso ficou todo mundo tem um né até um qualquer pessoa hoje tem celular então como é que vai ser essa questão da reuso dele ou como é que vai jogar no lixo como é que vai eletrônico lixo eletrônico bom querem comentar alguma coisa gente já tem empresas reciclando lixo eletrônico aí formalizada no mercado né aqui acho que em Ponta Grossa tem uma não é Ponta Grossa Curitiba também alguém quer comentar alguma coisa bom não acho que eu esse é um ponto extremamente importante que foi comentado né do nosso colega eu acho que o lixo eletrônico né o resíduo eletroeletrônico é um a gente só vê só vê uma tendência de crescimento né isso isso porque a gente está muito mais conectado mas né a gente vê meu filho não sabia ler e escrever mas ficava no com o dedinho lá no tablet né o tempo todo e isso gera assim como foi comentado a troca de celular né hoje a gente tem mais celulares do que habitantes no Brasil né isso no mundo inteiro é assim então acho que assim a preocupação é o que fazer com tudo isso né então a gente tem buscado tem já hoje empresas que estão trabalhando na questão de recuperação desses resíduos né a gente tem muita questão uma vez eu lembro que eu dei uma na época de consultoria eu fui dar uma uma consultoria para uma empresa que estava se instalando aqui no no Brasil tinha sede no Japão e eu conversando com esse diretor da empresa né eu estava do lado dele assim e vi um notebook notebook pô isso eu estou falando aí a questão de uns 10 anos atrás né ele ligou o notebook tudo azulzinho com teclado tal tudo né com idioma japonês ali daí eu comentei com ele né poxa que bacana isso aqui é lançamento lá no Japão né ele tinha acabado de chegar no Japão daí eu falei assim não Marcos esse aqui é uma é um uma second hand aí né é um é um resíduo que foi gerado e simplesmente eu comprei né dentro do do Japão daí pra mim a informação pasmem né ele falou assim que empresas tecnologia no Japão é geravam por exemplo a defasagem desses notebooks na época 10 anos atrás a cada seis meses o pessoal pegava e trocava todos esses equipamentos que já estavam né obsoletos então imagine né a quantidade que é é gerado né e ainda em relação a esse ponto a gente tem um agravante no no Brasil que eu acho que é um pouco da questão da conscientização né porque o cara hoje compra um um iPhone paga quatro cinco mil reais ele não quer simplesmente disponibilizar isso né quer saber opa quanto que eu tenho né pela troca desse equipamento a gente tem infelizmente a gente tem esse apego né funciona assim a gente às vezes gera tem o resíduo tem o material em casa tem o equipamento eletroeletrônico a gente faz muito na FIEP lá em parceria com algumas instituições o dia do desafio né que é receber resíduos que são gerados nos domicílios e a gente vê que resíduo eletrônico muitas vezes não volta né o pessoal tem esse esse apego porque ele identifica que aquilo tem um valor uma vez que eu paguei né então acho que vai desde a questão de trabalhar isso aonde que eu posso encaminhar né ter essa questão da da conscientização do próprio consumidor né porque se a gente tá falando dos sistemas de logística reversa que eu dei alguns exemplos aqui né eu não consigo fazer com esse sistema rod se eu também não tiver a participação essencial do consumidor lá na ponta né então eu acho que o nosso nosso grande enfoque é buscar essas tecnologias né a gente já tem hoje algumas empresas instaladas até aqui no próprio Paraná né que estão trabalhando fortemente com resíduos eletroeletrônicos só um detalhe eu vou tentar organizar porque a gente tem um time de nove horas depois os que estão aqui podem até ficar com o grupo aqui discutir um pouco mais também tem toda essa parte de lixo eletrônico tem coleta especial do município pessoal leva material de informática tem onde levar onde descartar e tem as telefônicas aí também que estão fazendo campanha devolvo teu celular aquela coisa e existe também na troca por um telefone novo muitas aquisições do velho Paracom né eu vou fazer o seguinte assim como mediador tem um trabalho meio chato aqui né que é a gente organizar pelo tempo vou passar três perguntas dali daí as tuas que está escrita daí o Ricardo também se quiser ficar aqui a gente escute um pouco mais ao finalizar e eu tenho que passar para as considerações finais dos três colegas ali tem três perguntas e depois as demais perguntas também que estão no chat a gente vai encaminhar para os nossos palestrantes aqui que poderão depois responder aos colegas que estão nominados ali mas vamos fazer essas três e mais um ano público para encerrar então por que que a indústria não considera o grau de reciclabilidade eu acredito que está sendo colocado aí a questão de por que continuam produzindo embalagens que tem dificuldade de ser reciclado né eu posso citar algumas coisas aqui que a tecnologia tem que avançar como par de eólico placa solar e vai sobrar para o município essas placas solar aí também e gostaria de saber aí um outro colega pergunta Ivanete a SEMA 110 ela foi revogada está revogada ou não está revogada né e por fim o Euclésio o Euclésio é o nosso colega lá do CREA né voltando a questão do evento o decreto que foi congelado na verdade Euclésio eu já posso matar isso aqui foi a lei que foi não foi não foi sancionada porque foi vetada pelo governador os deputados derrubaram o veto né e e e simplesmente eles podiam sancionar uma vez que derrubaram o veto né podiam sancionar e o governador não ia sancionar os deputados podiam sancionar e eles resolveram devido a polêmica dizer não então ninguém sanciona se o presidente não sanciona e o vice não sanciona ninguém sanciona a lei fica lá esperando uma novidade que a gente pretende nos grupos de trabalho aqui ter essa novidade para encaminhar para eles poderem descongelar então num novo projeto essa é a ideia mas as duas primeiras perguntas passaria para vocês eu acho que principalmente a Ivonete e o Marcos ali depois a Priscila se quiser comentar alguma coisa também encerramos com o Edelcio e voltamos para as considerações finais vamos lá Priscila você quer falar alguma coisa fica à vontade rapidamente eu vou falar até porque já são 8h55 eu entendi que vai cair aqui a conexão do zoom é isso Pedro? não, não, não a gente estabeleceu um limite de 9h não vai cair conexão não aqui o EEP está em conexão ilimitada então sobre as garrafas PET achei bem interessante a pergunta e eu queria citar uma decisão do Tribunal de Justiça do Paraná que é muito emblemática sobre isso e é uma decisão de agosto de 2002 e chamou muita atenção na época a todos que trabalham já trabalhavam em direito ambiental em 2002 eu estava me especializando em direito ambiental aqui na Faculdade de Saúde Pública da USP e a gente falou muito dessa decisão foi um julgamento que condenou uma empresa engarrafadora de garrafas PET no Paraná por poluição condenou em obrigação de fazer e aí eu busquei a decisão achei muito interessante que falou assim o desembargador na época era o Ivan Bortoleto que foi meu professor na faculdade e foi bem interessante porque ele fez assim ele condenou a empresa a dar início imediato a uma campanha publicitária suas dispensas com destinação de no mínimo 20% dos recursos financeiros que vieram a gastar anualmente com a promoção dos seus produtos na divulgação de mensagens educativas de combate de lançamento plástico de lixo plástico em corpos d'água no meio ambiente geral informando o consumidor sobre as formas de reaproveitamento e reutilização de vasilhanos e impôs multa diária caso não cumprisse isso em 5 de agosto de 2002 Tribunal de Justiça do Paraná e essa decisão aqui é utilizada até hoje quando a gente vai tratar de responsabilidade objetiva por poluição de garrafas PET e inclusive foi utilizada pela no acordo setorial lá das embalagens né que tem a empresa eu também fui buscar que tem a empresa tem a Associação Brasileira da Indústria do PET a ABPET que naquele acordo conhecido acordo setorial de embalagens em geral que também tratava de e trata de garrafas PET então é uma preocupação esse acordo de 2015 muito conhecido e que foi também discutido judicialmente por envolver as cooperativas de catadores e por não serem eficientes o Ministério Público entrou com ações de serviços públicos em vários estados no Brasil alegando que o acordo fez uma maquiagem no setor de embalagens do tipo vamos fazer mas não estava alcançando seus objetivos efetivos de números né então isso acabou indo parar na justiça também e sobre a questão dos aparelhos de tecnologia celular aparelhos eletrônicos eu participei de um evento esses dias mostrando que como o Marcos falou que muitas pessoas não se desfazem desses equipamentos inclusive porque guardam dados pessoais fotografias e tudo mais e muitos desses de outros equipamentos eletrônicos que não são celulares como notebooks outros aparelhos não são descartados por apego também e muito porque não se sabe para onde levar não tem o caminho o consumidor não sabe aonde deixar o aparelho eletrônico não sabe o que fazer e acaba guardando em casa e aí tem sim algumas iniciativas interessantes aqui no meu prédio em São Paulo até teve um curso esses dias de logística resversa e de de logística de descarte de resíduos e o prédio começou a separar inclusive locais para aparelhos eletrônicos que eu duvido muito assim porque como começou com os medicamentos a gente descartava se preocupava em ir numa farmácia que tivesse lugar para descartar resíduos de medicamentos mas não existia quem recolhesse né então era só um trabalho de separar e tudo mais e enfim é mais para contribuir para o debate dar alguns exemplos para mostrar o quanto essa discussão vem evoluindo assim no âmbito judicial né e da legislação a própria questão dos aparelhos dos aparelhos celulares eles também foram objeto de acordo setorial e são também tratados num decreto federal de 2020 que obrigam ao descarte a recepção pelos fabricantes importadores etc então as normas as normas vem tratando desses assuntos e como a Ivonete falou muito bem agora há pouco eu acho que tudo isso passa muito pela educação né pela educação ambiental pelas pessoas saberem e serem formadas e serem educadas a realmente terem atitudes sustentáveis dentro das suas casas dentro das suas empresas e agradeço mais uma vez a participação acho que com isso daí eu encerro aqui obrigado Priscila vamos lá alguém quer comentar alguma coisa sobre isso acho que só tem aquela pergunta ali Ivonete que a SEMA com C né 110 de 4 do 5 de 21 e ela foi revogada ou tem revogação prevista a SEMA 110 de 2021 ela é referente a a descentralização ao licenciamento fiscalização fiscalização para os municípios ela não foi revogada não ela está vigorando vigorando Deus vamos lá primeiro agradecer e parabenizar os panelistas né Marco Ivonete Priscila e o perdão o Pedro e o Pedro pela condução desse painéis duas perguntinhas rapidinho Ivonete nós começamos agora o plano municipal de compostagem né que é a compostagem daquele resíduo pré-preparo ou seja do orgânico compostável que não sofreu nenhum tipo de processamento é numa escala pequena dentro dos 11 ecopontos que o município tem disponível para a população para levar resíduo da construção civil resíduo vegetal resíduo reciclável volumosos até um metro cúbico por pessoa dia né e aí também vai poder levar está levando essa questão do orgânico então nós pegamos lá um baldinho um baldinho não pegamos lá uma embalagem de que boa limpamos desinfectamos cortamos entregamos para o cidadão e ele leva lá então no ecoponto e a gente tem uma composteira um por um por um um metro público é claro que nós queremos avançar queremos avançar queremos ir para o pátio de compostagem não se trata de usina não se trata de uma unidade de processamento industrial mas sim fazer um pátio um sistema de drenagem de captação daquele biofertilizante reintroduzir ele na leira enfim desviar todo esse material do aterro sanitário você acha que a gente vai ter dificuldade com isso ambientalmente nessas pequenas escalas então essa é uma pergunta vou para a segunda questão da logística reversa para nós que estamos na ponta que operacionalizamos sistema de limpeza a gente está numa angústia muito forte porque nós dos municípios arcamos com todos os custos operacionais que seja da lâmpada que vem que a gente recebe no nosso sistema de coleta de lixo tóxico domiciliar onde nós temos um caminhãozinho que fica das sete e meia da manhã até as 15h30 num dos 25 terminais de ônibus da cidade cada dia da semana o ano todo então ali nós recebemos pilha toner bateria eletroeletrônico e mandamos pagamos para uma empresa tratar e destinar adequadamente isso e aí a gente ouve e vê exemplos de logística reversa que funciona muito bem a questão dos pneus a questão das embalagens de óleos a questão do remédio está começando agora a questão da latinha de alumínio que acho que somos o maior reciclador no mundo mas quando chega nas embalagens que é o grande volume a gente vê que se eu tiver errado me perdoem me corrijam mas que toda a atenção da indústria ou pelo menos de algum segmento é ir numa associação e dar uma prensa e dar um EPI mas não se está fazendo aquilo que está na lei o vendedor tem que recolher o distribuidor tem que recolher o fabricante ou importador tem que receber isso e tem que mandar para destinar quando que vocês acham que nós chegaremos nesse passo ao invés de ficarmos ali tentando organizar uma associação dar para ela uma prensa um carrinho e aí pedir a nota desse material para comprovar junto ao poder público que eu faço logística reversa essa era a pergunta ok eu vou pedir para que vocês respondam se possível o Edeus e já façam as considerações finais para a gente para as conclusões com relação a compostagem nós temos uma resolução inclusive do Conselho Estadual do Meio Ambiente sobre compostagem como é que é feita a compostagem até dentro dos próprios aterros só me fugiu o número da resolução agora mas depois eu posso te passar eu acredito que tem assim que ela ela tende a dar certo porque eu moro num condomínio o pessoal aproveita já está até fazendo faz seu composto já tem as composteiras pequenininhas então eu acho que isso é bem interessante e acho que tende a dar certo mais aquilo que eu falei você tem que orientar a população como é que faz para fazer certinho porque senão não dá certo o composto ele tem algumas questões técnicas assim que tem que trabalhar direitinho no trabalhar no composto e no que vai ser disposto porque se começarem a misturar outros resíduos aí ele não dá certo tá e assim só para complementar também a questão das embalagens nós estamos assim com um projeto dentro da secretaria o lixo 5.0 acho que amanhã o André Guetta é capaz de comentar e então nós estamos assim estudando algumas tecnologias novas em municípios e aí vem a questão da separação então vem várias tecnologias que vai funcionar que não sei daí a gente começa a fazer os testes não funciona dá problema de emissões você tem alguns problemas o que que nós falamos não adianta não tem nenhuma tecnologia que vá funcionar para todo resíduo se não tiver uma separação adequada a não ser incineradores que você pode jogar tudo no incinerador que tem altas temperaturas e assim também uma boa operação mas a gente eu acho que essa questão da separação ela é muito importante então até o próprio nas próprias associações fazem a separação do reciclado aí o rejeito aí o rejeito muitas vezes tem que ir para disposição final é aterro também não pode ir para para esses equipamentos nomes que vai dar problema então é importante essa questão da separação acho que é um dos pontos mais importantes e aí dentro do próprio aterro da própria tecnologia você tem todos os equipamentos para a separação também bom então agradecendo mais uma vez nós estamos assim à disposição eu acho importante essa iniciativa e inclusive para a questão da lei eu acho que vamos tirar a lei vamos descongelá-la porque daqui a pouco nós vamos ter problemas porque ela está lá ninguém assinou mas alguém pode resolver mas alguém diz a história da importação por exemplo de resíduos daqui a pouco a lei está ali eu vou poder trazer resíduos já passou a eleição alguém pode assinar isso aí nós aquilo que até nós vimos o Pedro no mapa vários pontos quais são as destinações adequadas de resíduos no estado do Paraná são poucas e ainda nós vamos trazer resíduos de fora eu não digo resíduos que são aproveitados como a questão do coprocessamento que vem resíduo que ele substitui é toda uma tecnologia que a gente acompanha mas não é tudo para terro eu acho que assim não deve vir eu sou totalmente contra vir resíduo de fora para vir para terro no Paraná não tem isso foi uma das grandes discussões bom então obrigada a gente estamos aí para ajudá-los né a todos nós né eu acho que esse ponto esse questionamento que foi feito agora ele é extremamente complexo né eu vou tentar tentar fazer uma uma síntese na minha resposta até devido ao horário mas assim a gente vê na própria política aqui do do estado são três três pontos né a lei do a lei do estado do Paraná ela preconiza nessa questão de logística reversa né a primeira é a questão de você ter um plano de comunicação muito bom né logicamente eu tenho que fazer com que essa informação não adianta eu criar todo um sistema de logística reversa por mais lindo que seja se eu não chegar na ponta então o plano de comunicação é fundamental depois são as metas né as metas tanto metafísica de recolhimento metas geográficas metas estruturantes e depois a gente tem a questão de embalagens em geral a necessidade de eu envolver a questão aí dos dos catadores a questão de associações né então isso já está não só na na questão do lei do estado como também na política nacional de resíduos sólidos tem toda essa questão é é logicamente da da embalagem embalagem é super super complexo de você trabalhar mas eu entendo que não é só esse mecanismo né não é simplesmente porque isso é uma posição pessoal né eu acho que não não é simplesmente você comprar crédito né que nem hoje a gente vem ver muitos players no mercado estão criando simplesmente só comercialização de crédito de reciclagem né isso é uma forma que está até prevista no novo decreto mas eu acho que tem que ter metas estruturantes também né isso faz parte e aqui o estado do Paraná acho que está indo dentro dessa linha indo já para as considerações finais agradecer logicamente a oportunidade dizer que a federação das indústrias está aberta a esse diálogo acho que esse foi um pontapé inicial que a gente vai ter muito debate pela frente em relação a essa nova lei aqui do estado e fazer um convite para vocês agora dia 7 de dezembro nós vamos estar promovendo o quinto seminário de logística reversa vai ser presencial ali na 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 federação das indústrias no no campus ali da 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 avenida das torres vai ser dia 7 o dia todo então vai ser um momento de debate né para a gente trabalhar ver os cases que a gente tem no estado do Paraná né ver todas essas novas diretrizes nacionais em relação à logística reversa e um momento oportuno aí também para a gente trazer esses assuntos para a discussão então meu muito obrigado em nome da da federação coloca a discussão Priscila quer colocar mais alguma coisa não Pedro só realmente agradecer mais uma vez e me colocar à disposição para quem quiser acho que eu deixei meu e-mail no final da apresentação fiquem à vontade para conversar mais sobre esse tema que é muito interessante eu gosto muito de falar sobre ele ok muito obrigado obrigado agradecer a todos na Ivonete Marcos Priscila foi muito interessante a todos que ficaram aí obviamente tomando um chá na sua casa e vendo ali com mais conforto do que os colegas que vieram aqui no frio no esforço do trânsito a 11 graus exatamente aqui está 11 graus aqui em São Paulo está 13 está aí próximo está vendo as mudanças climáticas aí mas enfim hoje nós temos 35 pessoas ali ainda 34 tivemos 50 então agradecer aqueles que mesmo lá no chá com o cafezinho ficaram até agora firmes aí com a gente passar aqui para o nosso presidente que vai ter a honra de entregar aqui um certificado aos nossos palestrantes muito obrigado bom antes de passar os agradecimentos finais eu tenho alguns exemplos aqui do IEP e vou deixar uma questão no ar também primeiro aqui o que o IEP faz por exemplo vocês viram a semana passada tem um piso ali de madeira novo gerou mais de sei lá mais de 100 embalagens essas embalagens aquele rapaz ali o Alu pode perguntar para ele o que está fazendo ele está embrulhando todas as embalagens o que o IEP faz com isso o IEP leva ali no container não é no container no Soma Mais que existe atrás do do shopping Pátio Batel gera créditos e esses créditos nós geramos transformamos em alimentos arroz quilo de feijão açúcar etc e o que nós fazemos com esse quilo de feijão nós levamos lá na Caximba lá na Caximba onde a prefeitura está fazendo um bairro construindo um bairro novo tirando fazendo uma área nova certo lá do lado do Rio Iguaçu está construindo mais de mil casas para tirar esse pessoal que sofre regularmente com enchentes fazendo um parque um plano projeto socioambiental socioambiental fantástico certo levo lá para a Vó Nilza que fornece diariamente 200 refeições gratuitas e ela usa isso então quer dizer o lixo que está aqui que foi muitos anos jogado aí na rua para os caminhões etc ele está ali no pátio batel transforma em comida na comida vai lá e no pátio batel tem uma pessoa que recebe isso aí antigamente existiam os contêineres onde as pessoas faziam auto-separação auto-separação e isso não deu certo porque não deu certo porque de repente as pessoas pegavam as fezes do cachorro e jogavam nos contêineres lá que contaminava tudo que estava então hoje tem uma pessoa que recebe isso recebe inclusive né pena que saiu o Ricardo saiu inclusive o seu celular equipamento de informática você recicla tudo isopor papel papelão garrafa vidro isopor recebe também pilha florescente eles recebem tudo ali atrás do pátio batel então por exemplo semana que vem semana que vem amanhã eu já levo um pouco certo é que é muito o volume é grande mais do que o meu o meu carro mas por exemplo as embalagens de hoje à noite que vocês serviram salgadinho tem embalagens essas embalagens estarão depositadas lá na semana que vem lá nesse nesses contêineres que gera pontos que geram isso aí então isso a gente sempre faz aqui então isso é importante mas a pergunta então isso é para encerrar um exemplo de que é possível cada um fazer um pouquinho é um grão de areia nisso aí mas é o que a gente está fazendo é isso aí então é uma parceria que tem então tem uma pessoa lá que recebe e faz essa separação a pergunta que ia deixar no Arman não vai ser respondida porque já estamos no horário vencido é por exemplo nós temos a legislação federal a legislação estadual e a legislação municipal normalmente um estado não tem uma legislação compatível compatível com outro vizinho muitas vezes aqui em Santa Catarina etc como é que fica a competição entre as indústrias que estabelecem nesse estado eu sei que é importante ambientalmente devemos ter todo o processo se o Paraná está colocando normas mais rígidas de ambiental de repente depois não vai para o outro lado do rio e pode fazer de tudo então haveria que haver um mecanismo que essas coisas não fossem só a nível do município a nível do estado não tem que ser a nível do país essas regras elas tem que ser iguais para todos esse é o ideal mas não é tão fácil conseguir esse ideal porque nós temos o estado do Paraná temos o município de Curitiba que ambientalmente falando trata isso com seriedade mas tem outros não estou criticando nenhum estado mas tem outros estados outros municípios que não tem essa mesma responsabilidade social ambiental então essa seria a minha preocupação e deixo no ar isso aí porque de repente a indústria vai se estabelecer no outro lado do rio porque lá ela pode fazer e lá ela não pode e isso vocês já ouviram falar aí nas praias tem alguma coisa que acontece aqui não acontece na praia lá são mais flexíveis aqui e menos flexíveis lá então isso é uma realidade bom vamos ao finalmente eu agradeço a todos a nossa a nossa plateia vamos dizer assim se nós pudermos assim trabalhar em especial as pessoas que aqui estiveram nos abrilhantando com palestras a doutora Ivonete a doutora Priscila a doutor Marcos porque importante é essa discussão que nos leva com certeza construir um ambiente um ambiente e um futuro melhor para as nossas gerações antes de encerrar doutora Priscila nós vamos entregar o certificado da participação para as pessoas aqui presentes o seu certificado vai via internet já está eu já recebi já recebi já recebi já recebi obrigado parabéns então é o que nós estamos entregando aqui pessoalmente para os que estão aqui presentes sinta-se agraciado com esse diploma aqui presencial como aqui estivesse muito obrigado mais uma vez convido então o doutor Ivonete para receber o seu certificado vem aqui com a gente vem aqui Marcos vem com a gente aqui já entregamos também já o Pedro o cara que faz mediação obrigado pela presença de vocês obrigado a aqueles que nos ouviram pela internet doutora Priscila em especial tenhamos uma boa noite um bom descanso e até uma próxima até amanhã convido todos a repetir amanhã continua o evento amanhã termina mais três palestras obrigado obrigado